Legislatura. Suspendo os trabalhos. No leitor, observando se a presença foi computada. Está suspensa a reunião. Deu. Deu. Pronto. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater os impactos causados na vida das mulheres pelo transtorno do espectro de hipermobilidade e pela síndrome de Erdanlos. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Vou convidar aqui a tomar assento comigo à mesa alguns especialistas, familiares, pacientes, que vão construir conosco as informações sobre a nossa audiência pública. Quero convidar a tomar assento conosco a médica Juliana Dias Pereira dos Santos. Já peço uma salva de palmas para a Juliana. Convido também Eugênia Ribeiro Valadares, médica pediatra e geneticista. Convido Victor Hugo de Melo, primeiro vice-presidente do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais. Convido também Anderson Luiz Coelho, presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Convidamos também Priscila Messiane Santos, psicóloga, integrante da Comissão de Orientação e Psicologia. Convidamos ainda Carolina Lemes de Almeida, ela que é pedagoga e advogada. Registramos, gente, que a Carolina vai acompanhar conosco de forma virtual. Algumas pessoas estarão aqui presencialmente, outras virtualmente. Convidamos também, também na participação remota, Márcia Vieira Silva, ela que é médica, cirurgiã plástica, voluntária do Instituto Raros, Cristiane Toledo. Convidamos também Juliana Carneiro de Castro, nutricionista clínica com foco em síndrome de Down e síndrome da ativa mastocitária. Convido também e participará conosco de forma remota Neuzeli Lamari, fisioterapeuta, doutora e professora de junta da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Representando o secretário de Estado de Saúde, Fábio Vitor, convido Isabela Dias Torres. Aplausos 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 Então, gente, primeiro quero aqui cumprimentar todos e todas que estão aqui conosco hoje na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Eu sou deputada estadual, deputada Ana Paula Siqueira, presidenta dessa comissão, Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher. Quero cumprimentar todos e todas, agradecer à doutora Juliana por ter nos provocado a realização desta importante audiência pública e a registrar, doutora, que a gente tem aprendido muito sobre as síndromes, era algo que a gente não conhecia, mas que, através do contato que nós tivemos, inclusive, em uma das reuniões do Sempre Vivas, uma atividade organizada pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, juntamente com a nossa comissão, numa temática muito específica, que foi tratar da saúde das mulheres, e acabamos nos identificando e identificando esse assunto que merece ser de conhecimento mais alargado na nossa sociedade e que já existe tanta informação acumulada e agora precisamos fazer com que as pessoas possam conhecer mais para que aqueles que tenham a síndrome, que são impactados pela síndrome, possam também ser melhor atendidos pela saúde de uma forma geral. Eu quero agradecer, além das presenças aqui já citadas, todos os alunos, da Escola Estadual Cecília Meireles, que estão aqui presentes conosco, são amigos e viam a faixa de manifestação de apoio e solidariedade à Ágata. Cadê a Ágata? Fique... O Ágata. Seja muito bem-vinda, viu, Ágata? Cumprimentar também. Muito bom, gente. Palmas para vocês, que esse ato de solidariedade é algo muito importante. A ela e a toda a família. Quero aqui também cumprimentar o meu amigo de longas datas, diretor, Zé Roberto. Zé Roberto, que alegria recebê-lo aqui conosco, viu? E em seu nome, todos os professores e todas as professoras do Estado de Minas Gerais. Bom, gente, queria registrar aqui que a nossa audiência hoje é uma audiência de caráter informativo e educativo. Estamos falando para todo o Estado de Minas Gerais. As pessoas nos acompanham aqui através da TV Assembleia, através das redes sociais da Assembleia, dos nossos canais de comunicação, também do mandato. Então, essa audiência vai alcançar muitos municípios e, por isso, considero ela muito importante. Nós vamos trazer aqui muitas informações, portanto, temos especialistas, pessoas que já se debruçam sobre o assunto há muitos anos, com bagagens já acumuladas. Temos aqui representantes de conselhos profissionais importantes que também já acompanham. E informação também é algo muito importante quando falamos de saúde pública. Hoje nós vamos discutir e debater sobre a síndrome de Erdanus e do transtorno do espectro de hipermobilidade. Fico feliz de poder ampliar o debate da saúde da mulher aqui na nossa comissão, especialmente no ano em que o tema do nosso Sempre Viva foi saúde da mulher. E o nosso tema dizia viver é muito mais que sobreviver. Porque, para nós mulheres que estamos cotidianamente impactadas por vários problemas que acabam diminuindo a nossa qualidade de vida, não queremos sobreviver, queremos viver e viver com qualidade. E informação também é um instrumento importante para que essa qualidade de vida possa acontecer. Os nomes, gente, da síndrome são nomes bem difíceis até de pronunciar. Síndrome de Erdanus, depois vocês me corrijam, porque nós vamos aprender a falar direitinho. Também transtorno do espectro de hipermobilidade. São difíceis, mas nós chamamos aqui pessoas com muito conhecimento, especialistas que vão traduzir. E eu gostaria e peço aqui à mesa para nos ajudar nessa tradução, porque nós vamos chegar a lugares muito simples, com pessoas muito simples, e que, quem sabe, até não estejam impactadas por essa dura realidade. Eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão aqui nos assistindo podem identificar ou lembrar de alguém que passa por situações semelhantes às que vão ser trazidas aqui. Então, com muito carinho, com muito respeito, nós iniciamos os nossos trabalhos da audiência pública de hoje. E eu quero convidar também para tomar assento conosco a Ana Luíza Rodrigues de Souza, que é mãe de adolescente com síndrome, que é a mãe da Ágata, que, além de ter as... ela é mãe da adolescente com síndrome de herndanos, transtorno do espectro autista também. Seja muito bem-vinda, viu, Ana? E que bonito os colegas aqui da Ágata fazerem essa manifestação aqui para todos vocês. Para iniciar aqui os nossos debates, eu convido a médica pediatra e geneticista, professora titular aposentada da Faculdade de Medicina da UFMG, senhora Eugênia Ribeiro Valadares. Senhora, pode ficar à vontade. Eugênia, se quiser falar daqui ou se quiser falar da tribuna, posso ficar à vontade. Boa tarde a todos. Muito obrigada, a deputada Ana Paula, por essa mesa aqui, essa oportunidade, que não é só a pena para as pessoas com síndrome de Ehlers-Danlos, mas também para toda a comunidade de doenças raras. E estou maravilhada aqui com a escola Cecília Meirelles e dos colegas estarem junto com a Agatha. Os slides vão passar? Ou não? Estão ali, não é? Ah, já está passando ali. Eu preparei alguns slides para a gente poder falar com o mais focado. Síndrome de Ehlers-Danlos é nome de médico. Todo nome de síndrome, em geral, é nome de médico. Síndrome de Down, foi o médico Down que descreveu esse paciente, parece com esse outro, com esse outro, com esse outro, e tem a síndrome. E Ehlers-Danlos são dois médicos que descreveram pacientes que têm alguns sintomas em comum. e nós vamos falar um pouco desse conceito dos subtipos e diagnósticos. Onde que eu tenho que apontar? Pronto, que aponta ali atrás, na mesa. Para cá. Passou? Essas pessoas aí, isso aí é de uma publicação da CNN, da televisão, são pessoas com Ehlers-Danlos. Vocês acham que elas têm alguma coisa diferente? São pessoas que chegariam em uma festa, em uma reunião, aqui em uma sala como essa, e vocês iam reconhecer como alguma diferença? Não. Elas têm todas síndromes de Ehlers-Danlos. Então, nós vamos entender o que é essa síndrome. A síndrome de Ehlers-Danlos é um grupo de doenças, eu perdi meu óculos agora, tá, gente? Aqui tem, no seu aqui aparece direto. Então, vou mudar de lugar. Você está aqui comigo? É, vou mudar de lugar, porque eu não estou enxergando o que está escrito ali. Doutora, a senhora quer falar da segunda ali, está parecendo um dia. Eu prefiro ficar sentado. Você acha que eu estou... Posso ficar aqui pertinho, então? Vou ficar aqui pertinho da deputada, né? Isso. Então, essa síndrome, as síndromes, não é uma síndrome só, é um grupo de 13 doenças, são 13 doenças hereditárias do tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo é que está unindo, está na pele aí, principalmente, e está em tudo, né? E elas são causadas por alterações em genes que estão... genes que estão... atuam ali na função do colágeno e das proteínas relacionadas ao tecido conjuntivo. A gente consegue separar a sede, tipo 1, tipo 2, tipo 3, pelos... tem critérios diagnósticos, mas todas têm uma tríade que a gente procura, né? Tem hipermobilidade articular, hipersensibilidade da pele e fragilidade tecidual. Nesse grupo, então, nós vamos falar aqui sobre hipermobilidade articular, vamos falar sobre hipersensibilidade da pele e sobre fragilidade tecidual, mas é porque precisa do conjunto para a gente pensar na síndrome. Hipermobilidade articular é uma coisa comum demais na população. 10 a 20% das pessoas têm hipermobilidade articular. Ontem, meu sobrinho estava lá aqui, tia, eu faço assim, eu faço assim, eu coloco a mão lá no chão, nós vamos ver isso aqui. mas ele não é sindrômico, porque ele só tem a hipermobilidade articular como sintoma único, e não tem essas outras coisas. Então, vamos mostrar para vocês como que é. Então, cada tipo dessa síndrome de Ehlers-Danlos, cada tipo tem uma prevalência diferente na população. A forma clássica é 1 para 20 mil, para 40 mil pessoas. A forma vascular é 1 para 100, 200 mil pessoas, muito raro. E tem essa sede hipermóvel, que é a síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel, essa é a campeã mais comum, são 90% dos casos de síndrome de Ehlers-Danlos. é pelo menos 1 para cada 3 mil a 5 mil pessoas. E é doença rara, mas não é tão rara assim. Doença rara, a gente fala aquela que é 1 para 2 mil pessoas, é doença rara, que for menos frequente do que isso. Então, essa aqui é 1 para 3 mil, 1 para 5 mil pessoas, a hipermóvel. Então, nós vamos falar, então, sobre hipermobilidade articular. é o que eu falei para vocês, que 10 a 20%, se eu pegar essa moçada aí, e vocês vão fazendo aqui os exercícios, o que nós vamos fazer aqui, vocês vão ver que muita gente tem hipermobilidade. 10 a 20% da população tem. Mas, para ser síndrome, tem que ter mais coisa. Então, os critérios de Baiton. Baiton é um autor que criou esses critérios para a gente saber o que é hipermobilidade articular. Primeira coisa, eu olho lá os quintos dedos, os mindinhos, e vejo se ele vai mais... Vocês estão fazendo aí comigo? Se ele vai mais de 90 graus. Quem que foi mais de 90 graus? Olha, tem um ali, foi mesmo. Pois é. E tem, a gente vai testando aqui também os polegares. Dobre o polegar e vejo se vai até, se encontra lá com a mão. Isso é um ponto para cada mão. E seguindo aqui os critérios de Baiton, a gente tem essa... A gente olha os cotovelos, se eles estão hiper extensíveis, formando um ângulo de mais de 10 graus. Ele não está reto. Ele vai além. Tem essa hiper extensibilidade. E também nos joelhos. A pessoa fica em pé e os joelhos vão lá para trás. Formam um ângulo ali. E isso aí é um ponto para cada braço, um ponto para cada perna. E a última coisa que olha no critério de Baiton é se a pessoa consegue, em pé, consegue colocar as mãos no solo, sem dobrar os joelhos. Então, isso aí vale um ponto. Então, é dois pontinhos para o dedinho mindinho, um de cada mão. Do polegar, é um pontinho de cada mão. E esse aí, da hiperextensão dos cotovelos, um ponto em cada braço. Hiperextensão dos joelhos, um ponto em cada braço. Então, dá um total de nove pontos. E colocar a mão no chão é um pontinho. Então, desses nove pontos, se a pessoa tem uma pontuação acima de cinco, cinco ou mais, a gente fala que ela é hipermóvel. Ter hipermóvel ainda não é sindrômico, é um dos pontos. E existem aqui outros... Esse autor aí, essa autora de 2017, fala assim, porque em criança, a criança já é mais hipermóvel do que o adulto. Então, coloca lá uma pontuação um pouco diferente, acima de seis, a maior ou igual a seis, nessa pontuação de Baiton, para criança pré-púberi. E para adulto, acima de 50 anos, seria acima de quatro. Existem também uns questionários que é mais ou menos a mesma coisa. Mas você pode ir perguntando para a pessoa, você, quando era criança, você consegue colocar suas mãos espalmadas no chão? Você consegue dobrar o polegar ou até tocar o antebraço? Você pode fazer esse tipo de pergunta e a pessoa vai seguindo. Dá na mesma, para ver a hipermobilidade. E, então, agora vem a segunda, a primeira coisa, hipermobilidade. A segunda, hipersensibilidade da pele. Como é que eu vou ver isso? Eu pego aqui, nessa região aqui, principalmente no braço, no antebraço, não dominante, eu seguro a pele, puxo, e vejo se ela estica mais de um e meio centímetro. Está cheio de doutor aqui. Estou vendo aí eles pesquisando. Então, essa hipersensibilidade da pele, às vezes você puxa aqui, vem a pele até aqui para cá, mas aqui é considera mais essa do antebraço. E essa pode ser observada em qualquer tipo de síndrome de Ehlers-Danlos. Se for uma hipersensibilidade maior do Q2, às vezes é a mais grave, a hipersensibilidade. E, então, vem agora o terceiro ponto, que seria... Não, aqui é a pele. A pele ainda pode mostrar uma textura incomum, uma fragilidade da pele, a pessoa cheia de cicatriz na pele. Essa aqui é de uma revista, do American Journal of Medical Genetics, que é uma revista de genética importante, mostrando lá o tipo de cicatriz na pele, na síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel, e de baixo, na forma clássica da Ehlers-Danlos. E, na forma clássica, são cicatrizes mais graves, mais marcantes do que na hipermóvel, que nem sempre tem cicatriz. E, às vezes, demora a cicatrizar ferida, e formando as cicatrizes anormais. O terceiro ponto, então, é a fragilidade tessidual. A fragilidade aí... Está vendo aí nessa perna da pessoa, na última fila, cheia de hematoma, tem uma tendência a ter hematoma fácil, uma cicatrização anormal das feridas, nesses tipos de Ehlers-Danlos, e a gente tem que examinar, então, a pessoa como um todo. Aliás, tem hipermobilidade, se tem hiperelasticidade da pele, e se tem essas alterações, essas cicatrizes diferentes no corpo. Então, vamos passar aqui para o próximo. A suspeita clínica de Ehlers-Danlos vem outros sintomas. Eu coloquei aqui num pacotão, porque, como nós falamos, são 13 tipos de Ehlers-Danlos. Mas é hipersensibilidade da pele, hipermobilidade articular, hematomas fáceis, às vezes descolamento de retina, prolapso de válvula mitral, hérnias e prolapso de órgãos, anormalidades esqueléticas, ter aquele peito escavatum, que é o peito sapateiro, ter palato alto, pés planos, problemas digestivos, incontinência urinária. Então, são sintomas que, às vezes, a pessoa fica parecendo que está até poliqueixosa. Não é? Não precisa de um diagnóstico. E a genética dessas doenças? Na nossa genética, igual essa parede é de tijolos, nós somos de células. Nós temos bilhões de células, trilhões de células, e em cada célula, diferente ali do tijolo da parede, que não tem vida, a nossa é viva. E ali está sempre o DNA, é uma usina funcionando ali dentro da célula. E a gente tem genes que controlam isso. Em cada síndrome de Ehlers-Nanlos, tem... A gente tem, nesse quadro que está aí, à esquerda ali, está pequenininho para ver, mas são os 13 tipos de Ehlers-Nanlos, e a gente, às vezes, pode fazer uma pesquisa da doença, por meio da genética, fazendo um painel de 20 genes. Eu vou lá e já dou o endereço, eu quero saber se o colágeno 5A1, o colágeno 5A2, eu dou lá os nomes dos genes, e vai procurando lá, Avenida Fonspena, 1500, Sala 1202, eles vão igual o IBGE, igual um correio atrás desses genes, para ver se tem mutações, e consegue fazer. Então, a gente pode fazer tanto um painel, ou pode fazer uma pesquisa mais ampla de todos os genes, por meio do exoma ou do genoma. Mas lembrando que a forma mais comum do Ehlers-Nanlos, que é a forma hipermóvel, 90% dos casos, não sabe ainda, a gente não sabe ainda qual é o gene, que está alterado. Então, o diagnóstico é clínico. Aqui eu coloquei para vocês, tirei um pedacinho daquele quadro lá, só para vocês verem, na síndrome de Ehlers-Nanlos clássico, tem quatro, tem lá três genes conhecidos, e um desconhecido, menos de 10% dos casos são desconhecidos. A maioria por mutação no colágeno 5A1, e depois no colágeno 5A2. Então, é cheio, a receita do bolo lá é complexa, e às vezes são mais genes responsáveis por uma mesma doença. A herança genética de algumas dessas doenças são autossômicas dominantes. Isso é uma pessoa que tem a mutação, tem a mutação, tem um gene normal e o outro gene mutado, essa pessoa, na hora de ir no óvulo ou no espermatozoide dela, vai só uma. Pode ir, vamos supor, eu aqui mulher, se eu tiver uma mutação. Então, vai no meu óvulo, vai ou um gene normal, ou vai um gene mutado. E se for herança autossômica dominante, isso se eu tiver uma doença autossômica dominante, filho meu quer dar aqui o gene mutado, vai manifestar a doença, que em dose única manifesta. Então, vai passando de pai para filho e com a chance maior. Então, tem várias dessas doenças, inclusive a hipermóvel, que é a herança autossômica dominante, a frequente. Existem outras que são autossômico recessivas. A mãe é assim, a lâmpada acesa, é uma apagada, não manifesta doença. Diferente da dominante, que se tiver uma só, que não está funcionando bem, já manifesta. Na recessiva, a mãe é assim, o pai é assim, e o menininho é a da lâmpada apagada da mamãe, lâmpada apagada do papai, manifesta doença. Então, é mais comum quando o casal é primo, mas não significa que seja. Porque podem ter até mutações diferentes no mesmo gene e que se combinam lá, pode dar o problema. Então, fica, essa doença recessiva fica mais numa geração. Eu coloquei ali um quadradinho, obrigada, achou o óculos, gente. É o quadradinho homem, a bolinha ali mulher. Então, ali, um homem casado com a mulher está ali com os dois grifinhos ali, porque são primos, são parentes, e tiveram uma filha e um filho afetados. Mas aquela doença ali fica só naquela geração. É importante fazer, só se o rapazinho lá com a doença casou com a moça que não tinha, teve quatro filhos que não tinham. Os filhos dele, certamente todos eram assim, uma lâmpada acesa, uma apagada, porque o pai tem as duas apagadas. Ele só dá a lâmpada apagada para o filho. Mas os filhos não têm, não manifestam a doença. Finalmente, aqui, muito obrigado, meu, para vocês, pela atenção, e que vocês fiquem apaixonados com genética. hoje, que nós não teremos prova, ficou até fácil, viu, doutora? Mas, olha, gente, é muito comum, no senso comum, a gente escutar, assim, dizer que primo não pode casar, porque dá doença, tem alguns problemas dessa formação, então poderia ser um desses, é um dos motivos, esse poderia ser um dos motivos, um dos exemplos. Eu posso até falar, a gente não desaconselha casamento de primo, não, porque, mas convém fazer um aconselhamento genético, porque a maioria das vezes, quando não tem doença genética, nenhuma na família, dobra o risco de ter algum problema genético, mas qualquer família, sendo primo, não primo, tem risco, quem quiser ter filho, esteja preparado para viver, enfrentar, enfrentar com amor, essa é a cada situação. Joia, doutora, muito obrigada. Agora nós vamos convidar a doutora médica, Juliana Dias Pereira dos Santos, para as suas contribuições. Olá a todos, boa tarde, obrigada pela presença de todos, é muito importante para a gente ter esse apoio de vocês, especialmente ali dos jovens, é muito legal vocês terem vindo hoje, porque a gente enfrenta muitos desafios com essa doença, eu sou médica, mas eu também tenho essa síndrome, e vou conversar um pouquinho aqui com vocês, para tentar esclarecer um pouco, porque essa síndrome, ela é pouco conhecida no meio médico, inclusive, eu passei por vários médicos, até a doutora Eugênia poder me dar o laudo dessa síndrome, porque outros médicos não acreditavam, mesmo apresentando sintomas, dizendo que eu conhecia a síndrome, as pessoas às vezes não acreditam, então, ter uma doença rara, mais rara é difícil, porque a gente precisa passar por vários médicos até que alguém acredite na gente, como a doutora Eugênia colocou, são muitos sintomas diferentes, tem médico que acha que a gente é maluco, que está inventando tantos sintomas assim, mas a gente, com muita persistência, consegue, então, esse apoio de profissionais que vão nos ajudando nessa trajetória. Então, eu queria apresentar alguns slides para vocês, esse é o mês de maio, ontem foi o Dia Internacional de Conscientização sobre a Síndrome de Allert-Zanthus, e a gente tem falado também dos transtornos de hipermobilidade, que é um espectro, como tem o espectro autista, que vai daquele caso mais grave até o caso que quase que não se percebe, a hipermobilidade também é assim. Então, a gente vai falar um pouquinho desse transtorno do espectro de hipermobilidade. Pode passar, por favor? Então, essa síndrome de Allert-Zanthus, ela foi descrita em 1892, por esses dois médicos, em lugares diferentes, mas que depois ganhou, então, o nome dos dois médicos. E, a partir de 1950, eles começaram a observar que as pessoas que eram hipermóveis, além de elas terem os problemas articulares, que a gente mostrou aqui, brincou aqui de fazer esses testes. Além disso, essa alteração genética que é no colágeno, ela também trazia outros sintomas, outros problemas, em outros órgãos também, além das articulações. Então, se observa, então, que essas pessoas que têm uma flexibilidade maior, elas têm uma alteração nesse colágeno, e o colágeno está em todo o corpo. Pode passar o próximo. Então, no início, quando a gente é criança, parece até vantagem a gente ser essa mulher elástica, essa menina elástica. Mas, aos poucos, a gente percebe que esse colágeno frágil torna esse tendão mais fácil de romper, de lesionar e até de fraturar. A gente tem mais risco de fratura. E, além disso, à medida que vai passando o tempo, a pessoa começa a se sentir mais cansada, pode ter desmaios e outros problemas. Pode passar o próximo. Então, nessa questão da hipermobilidade articular, como a doutora Eugênia já colocou, 20% da população tem essa hipermobilidade, mas ela pode ter. Só nas mãos, por exemplo, ou ter localizada só em um membro, só em uma perna. Ou ela pode ter a hipermobilidade generalizada. Quando ela tem essa hipermobilidade generalizada, é que acende uma luzinha de alerta para a gente. Quando tem muitas articulações hipermóveis, a gente vai prestar mais atenção naquilo, porque pode, então, ser sinal de alguma doença genética com alteração do colágeno. E podem ser várias doenças. Existem várias doenças genéticas relacionadas ao colágeno. Hoje, a gente está aqui falando das síndromes de heledanos, mas tem também síndrome de Marfan, síndrome de Stichler, osteogênese imperfeita. Assim como a pessoa pode ter a hipermobilidade articular e não ter outros sintomas mais complicados. Então, isoladamente, pode ser uma condição benigna. Mas, se for muito generalizada, é bom fazer uma avaliação, porque pode ser sinal de algo que pode precisar de cuidados ao longo da vida. Pode passar o próximo. Então, vocês viram aí a pontuação que guia a gente nessa primeira avaliação, para poder verificar se a pessoa tem ou não hipermobilidade articular generalizada. pode passar. Então, quando supera esses pontos de acordo com a idade, a gente vai ficar com esse alerta e prestar atenção e pedir uma avaliação médica, para ver se realmente essa pessoa precisa de ter cuidados especiais ao longo da vida. Pode passar o próximo. Aqui eu coloquei esses outros sinais clínicos. Então, tem gente que faz esse malabarismo ali com a língua e tem essas lesões de pápulas pesogênicas que também mostram essa fragilidade do colágeno, que não consegue segurar o subcutâneo. E aí faz essas bolsinhas ali no pé, porque não está segurando. A pele não é firme o suficiente para segurar o subcutâneo para dentro. Então, faz os malabarismos e faz também hérnias. Pode passar. Então, essa hipermobilidade, quando esse colágeno é alterado e muito flexível, ele vai trazer fragilidades para além das articulações também na pele, no vaso sanguíneo. E o pescoço, por exemplo, é um dos exemplos de comprometimento por causa disso, que pode trazer várias complicações. A instabilidade crânio-cervical, que é quando esse pescoço é molinho demais, além de trazer dor, trazer torcicolo. Esse colágeno também aqui do pescoço, na frente do pescoço, pode trazer alterações do sono, porque vai fazer uma pressão aqui e vai fazer a apneia do sono, porque não vai deixar a pessoa respirar normalmente. Isso é uma das complicações comuns que vão contribuir depois para a fadiga dessas pessoas. Então, mesmo quando não tem síndrome de alerzamos, quando tem hipermobilidade generalizada, pode ter esse tipo de complicação. Então, se a pessoa começa a ficar muito cansada, não sabe por que está ficando cansada, pode, então, se explicar nesse tipo. E, às vezes, tem um monte de diagnósticos errados. Aí acha que é depressão, aí acha que é um problema, outros problemas. Faz um monte de exames, e, às vezes, no exame clínico, estava ali a resposta. Então, outra questão que a gente percebe, quem é hipermóvel, quem tem problema de colágeno, é a dentição. A dentição também fica toda atrapalhadinha, os dentes ficam sobrepostos, às vezes, o pálato é estreito, precisa de usar um aparelho para abrir um pouco o pálato, para os dentes poderem ficar mais ou menos certinhos. Então, uma série de problemas, desde a cabeça até os pés, como vocês viram ali na foto anterior. Pode passar o próximo. E esse colágeno alterado, ele altera até funções neurológicas. Então, a gente pode ter alterações nos nervos periféricos e também alterações cognitivas. Então, é comum as pessoas hipermóveis terem muito mais problema de transtorno de espectro autista, déficit de atenção, hiperatividade e até ansiedade se manifestam mais nessas pessoas. E a gente precisa saber, ter esse diagnóstico precoce, porque a gente precisa de orientações. Então, apesar de parecer que seria muito bom para a gente fazer balé, na verdade, se a gente fizer o balé, a gente, às vezes, vai estar esforçando demais essas articulações e se expondo a mais lesões. Então, isso precisa de uma atenção muito especial para os exercícios físicos. E as atividades físicas podem enfadigar a pessoa. Então, para começar a fazer atividade, vai ter que ter um cuidado especial, vai ter que fazer devagar essa progressão das atividades e vai ter que cuidar a forma e o tipo de exercício que vai fazer. Por isso que é importante a gente ter o diagnóstico o quanto antes. pode passar. E o mais importante para as pessoas que têm essa síndrome é esse apoio, esse conhecimento da comunidade, de profissionais de saúde, para que possa se reconhecer esse tipo de problema o mais precocemente possível e orientar essas pessoas a fazer esse acompanhamento multiprofissional, fazer os exames clínicos que precisam ser feitos e a sociedade entender, como a doutora Eugênia colocou, que não existe ninguém perfeito. Cada um de nós vai apresentar algum problema ao longo da vida e todos nós precisamos ser incluídos na sociedade e precisamos de oportunidades para ter essa igualdade de acesso ao trabalho, à saúde, para a gente não sobreviver, como a deputada colocou, e sim viver com qualidade de vida. Agradeço muito à deputada Ana Paula Siqueira, aos convidados da mesa, por estarem aqui hoje, dando voz aqui a essa nossa condição e que a gente continue prosseguindo, conseguindo cada vez mais saúde pública, gratuita e de qualidade para todos. Muito bom. Doutora Juliana, me responde aqui uma coisa. Nós podemos receber aqui perguntas, se vocês quiserem fazer alguma pergunta por escrito, nossa equipe pode passar para vocês um formuláriozinho e quem está nos acompanhando também virtualmente pode encaminhar para a gente, que a gente aproveita a mesa de altíssimo nível e qualidade que a gente tem aqui para responder. Mas, Juliana, me fala aqui, se alguém que estiver nos acompanhando, estiver identificando algum desses sintomas, estiver se percebendo ou algum familiar nessas condições, qual que é a especialidade médica que se deve procurar? O mais importante é o médico ter experiência nesse tipo de problema. mas o geneticista ele é o responsável por dar esse diagnóstico das condições mais raras. Então, se a pessoa não sabe por onde começar, no SUS, se ela quiser o encaminhamento, e ela não está achando a resposta, eu acho que o encaminhamento para o geneticista é o melhor caminho. certinho. Vamos, então, agora. Te agradeço, Juliana. Agora nós vamos escutar a sua chará. Juliana Carneiro de Castro, nutricionista clínica, com foco em síndrome de Down e síndrome de ativação... Oi? Ah, está. Escreveram errados aqui. Eu ia falar assim, vou ter que desexplicar mais um pouquinho. Então, está, doutora Juliana, seja muito bem-vinda. Tenho com a senhora a palavra. Pode ficar à vontade aqui ou na tribuna, está? Boa tarde a todos. Uma honra estar aqui participando deste evento. Agradecer à deputada Ana Paula, muito obrigada pelo convite, a todos os participantes da mesa, a todos os presentes. Obrigada, jovens, familiares, amigos, colegas. É muito importante esse momento aqui para a gente. Eu também sou portadora da síndrome, assim como a minha chará Juliana, e a gente sente muita falta desses espaços onde a gente possa falar da síndrome, divulgar a síndrome, que isso para a gente é muito importante. Eu e a Juliana já estamos numa idade um pouquinho, não é, Agatha? Um pouquinho mais velha só do que você. Então, assim, o nosso diagnóstico foi bem mais demorado do que o da Agatha. Então, a gente preza muito por essa conscientização de levar essas palestras, falar da síndrome por aí, para que cada vez mais as pessoas possam ter um diagnóstico precoce e ter mais qualidade de vida, e ter uma vida mais digna. Cadê o... o pointer para passar os slides? Eu vou falar um pouquinho do impacto, os impactos do sistema gastrointestinais causados pela síndrome, que, como a doutora Juliana e a doutora Eugênia já falaram, é uma síndrome que afeta o corpo todo. A gente tem tecido conjuntivo aí presente em todo o nosso organismo. E aí, a gente tem que pensar o seguinte, o nosso trato gastrointestinal, se passar daqui... Aí, voltou. Aí, pronto. A gente tem que pensar que essa síndrome, ela causa uma fragilidade em todos os nossos tecidos, do corpo todo. Até o nosso cabelo, se a gente for pensar, tem colágeno, tem tecido conjuntivo no corpo todo. Então, o que acontece? O trato gastrointestinal, ele é muito grande, ele é um tubo que vai dar a boca até o ânus. E aí, o que acontece? Essa fragilidade vai estar presente também no trato gastrointestinal, que vai ser muito mais frágil do que o das outras pessoas. Vai depender, claro, da expedição do GN em cada pessoa, da gravidade que essa pessoa pode estar sendo cometida, mas pode ser afetado todo o trato gastrointestinal. E essas pessoas, frequentemente, elas têm duas síndromes associadas, que é a síndrome de ativação mastocitária, que também pode causar diversos problemas no trato gastrointestinal, e uma outra síndrome, que chama síndrome postural ortostática tecacardizante. Os nomes, como a Ana Paula já falou, a deputada falou, os nomes são todos bem complexos, e que também, a Ju já falou um pouquinho, que dá tonteira, dá alguns problemas. Então, essas síndromes são associadas a síndrome de Ehlers-Danlos, causando vários transtornos no sistema gastrointestinal. Vamos? Eu coloquei aqui alguns artigos, é sempre importante a gente se basear no que a gente tem de estudos. Os artigos, eles nos mostram que tem mais ou menos 15 anos que são associados a síndrome de Ehlers-Danlos. Então, é bastante recente. que tem essa associação da síndrome com o sistema gastrointestinal. Os pesquisadores foram vendo que quanto mais hipermóveis eram essas pessoas, mais o sistema gastrointestinal era cometido. E aí começaram a fazer diversos estudos, e hoje estão vários, eu coloquei aqui para vocês, só alguns mais recentes, que é onde a gente se embasa aqui para falar um pouquinho do que a gente está falando. Os sinais e sintomas, aí vai depender, de novo, de cada indivíduo, mas são diversos, como o trato gastrointestinal é muito grande, esses indivíduos podem ter problema desde a boca até o ânus. Ou seja, é muito comum lesão na mandíbula, nas articulações temporomandibulares, as pessoas costumam ter dificuldade para mastigar, então, elas acabam comendo menos, elas evitam comer alimentos mais sólidos, mais duros, então, elas acabam ficando desnutridas muitas vezes. essas pessoas têm queimação, refluxo, os esfíncteres, tanto do esôfago quanto do ânus são mais frágeis, então, elas também podem ter mais hérnias e faz voltar a comida também, pode ter má digestão, intolerâncias alimentares, alergias aos alimentos também, supercrescimento no intestino delgado, que é muito frequente nessa população, porque essas pessoas costumam ter muita constipação, porque o trânsito do intestino fica muito lento, porque tudo é frágil, então, se tem essa fragilidade e tudo é um movimento que vai lá da boca até o ânus, o que é que vai acontecer? Muitas vezes, esse trânsito ali vai ser mais lento, então, vai acontecer o quê? Essas fezes vão ficar paradas por muito mais tempo nesse intestino, provocando um supercrescimento de bactéria, causando vários sintomas também, como gases, distensão, essas pessoas sentem muita dor, porque elas têm hipersensibilidade visceral, o que quer dizer isso? Tudo é mais sensível, tudo fica mais, às vezes, o médico, muitas vezes, fala assim, ah, mas isso não dói, a Agatha já deve ter ouvido isso, não é Agatha? Não, mas isso não dói, mas na gente dói, e os tratamentos para a dor não funcionam da mesma maneira nesses pacientes do que na população geral, então, a gente tem que ter um cuidado muito maior com esses pacientes, esses pacientes também têm gastrite, absorvem muito mal esses nutrientes que consomem, pode ter problemas para engolir, para mastigar, que eu falei, a Ju falou a questão dos dentes, não é, Ju? Então, muitas vezes, eles têm mesmo esse problema da mastigação, e se a gente for pensar, para o processo digestivo, a mastigação é fundamental, a gente tem que conseguir mastigar direito os alimentos, e essas pessoas não mastigam direito, então, já começa o processo digestivo todo de uma madeira errada. Elas sentem muita dor de estômago, dor epigástrica, que a gente chama, na boca do estômago, que a gente fala, do senso comum, isso, muita distensão abdominal, porque a gente tem que pensar que o colágeno, esse tecido conjuntivo, ele é rígido, então, é o que segura os nossos órgãos também, faz ter esse tijolo, essa parede ali que vai segurar. Quando a gente tem isso tudo frouxo, o abdômen, as vísceras, são os órgãos, fica tudo mais solto ali dentro, é como se aquilo caísse, então, a gente não tem aquela firmeza, isso dói, isso provoca diversos problemas, como distensão abdominal severa, essas pessoas, muitas vezes, falam, nossa, no fim do dia, parece que eu estou grávida, e você vai olhar, não são gases, uma distensão, ao invés dessa parede do intestino, por exemplo, ser rígida, segurar aquilo ali, ela fica frouxa. Então, é sempre importante também a gente excluir outras causas orgânicas, outras doenças, por exemplo, doenças intestinais, inflamatórias intestinais, como retocolite ulcerativa, doença de Crohn, também doença celíaca, a gente tem que fazer uma investigação quando esses pacientes chegam, para diagnosticar corretamente, que a gente vê, às vezes, ah, não, ele é sediano, então, é por causa disso. Não, tem que investigar. Os exames invasivos devem ser feitos com bastante cuidado, endoscopia, colonoscopia, principalmente nos tipos mais graves, como é o tipo vascular, porque corre risco de rompimento de órgãos, então, assim, é sempre bom a gente saber o subtipo que a pessoa tem, nos outros também, tem que ter alguns cuidados, porque eles são frágeis, os pacientes todos são muito frágeis, então, assim, quando fizer exame, tudo, a gente tem que saber dessa fragilidade, por isso o diagnóstico é tão importante, precoce, e como a gente está falando aqui um pouquinho de mulheres, uma comissão de mulheres, como que fica a vida dessas mulheres? Eu, como paciente, posso falar que a qualidade de vida fica muito prejudicada, a gente sofre muito com relação no trabalho, na vida social, na vida pessoal, na vida acadêmica também, porque muitas vezes as escolas não têm um acento, a Agatha pode falar, a gente não tem uma cadeira que comporte o nosso físico, a nossa fragilidade, a gente tem que ficar assistindo aula horas, ele sentada, dificuldade para a escrita, porque as nossas articulações são frágeis, então, a gente não consegue escrever igual às outras pessoas, os relacionamentos ficam muito prejudicados, porque essas mulheres estão sempre com gases, estão sempre com distensão abdominal, estão sempre com muita dor, então, os cônjuges costumam reclamar bastante, vida sexual, então, nem se fala toda essa fragilidade, acaba porque essas mulheres também têm muito associado endometriose, síndrome do ovário policístico, então, toda a vida dessas mulheres acaba sendo muito impactada no trabalho, às vezes, essas mulheres têm medo, porque elas vão trabalhar e ficam sem saber, será que vai ter um banheiro para eu usar? Será que vai ter um papel higiênico para eu usar? São coisas que, para a maioria das pessoas, parece muito óbvio, parece que isso é uma bobagem, mas não é, são pessoas que sofrem todos os dias, elas deixam de sair de casa, muitas vezes, para não ir em um restaurante, porque não sabem se vai ter o que elas comem ou o que elas não comem, então, essa vida acaba sendo uma vida que fica muito limitada e muito prejudicada, só que aquela coisa, as pessoas olham para a gente e falam, mas a pessoa não tem nada, ela está ótima, ela está bonita, ela está com cara de saúde, ela está fazendo um monte de coisa, como assim ela é tão doente? Então, assim, é uma das coisas que a gente fala, não julgue pela aparência, existe muita invalidez invisível, então, a gente tem que aprender a ter esse olhar mais cuidadoso com essas mulheres, mais gentil com essas mulheres, porque muitas vezes elas passam por um sofrimento enorme e a gente não está sabendo, aí a gente vê, por exemplo, uma mulher dessa numa fila, ela vai na fila preferencial e sofre preconceito, por que ela está na fila preconceito de prioridade, isso tudo é muito sério, então, assim, impacta demais a qualidade, é totalmente prejudicada, principalmente pelo trato gastrointestinal, o tratamento é sempre multidisciplinar, a deputada perguntou, qual médico? A gente começa a investigação, sim, com o geneticista, normalmente, toda vez que a gente suspeitar de alguma doença genética, muitos pacientes acabam indo para reumatologista, porque sentem muitas dores articulares, tem muita luxação, subluxação, aí acabam indo para reumatologistas e ortopedistas, mas acabam depois indo, tendo que fazer esse acompanhamento com o geneticista, mas o acompanhamento, ele tem que ser multidisciplinar, tem que ter médico de várias especialidades, tem que ter psicólogo, tem que ter nutricionista, tem que ter fono, ah, é muita coisa, é, é muita coisa mesmo, porque o corpo todo vai ser afetado, não tem jeito, e é claro que isso vai ter um impacto no emocional dessas pacientes também, é óbvio, essas pessoas, essas jovens, essas mulheres estão sempre com dor, sempre com várias questões, estão sempre indo a médico, em hospital, fazendo exame, não tem como ter um impacto, então, assim, o tratamento multidisciplinar é muito importante, e quanto mais cedo a gente conseguir fazer esse diagnóstico, melhor vai ser essa qualidade de vida dessa jovem, dessa mulher, e menos sequelas ela vai ter, o que a gente vê hoje são várias pessoas, acima dos 30, 40, 50, muito sequelados, porque não tiveram um diagnóstico precoce, e aí não puderam nem cuidar, né, e isso traz vários impactos na vida, e sempre respeitando a individualidade, é como a gente está falando desde o início, nunca vai afetar o mesmo, indivíduos diferentes da mesma forma, apesar de ser uma síndrome única, cada um vai ser afetado de um jeito, então eu posso ter mais sintomas gastrointestinais, a Juliana pode ter mais músculo esquelético, o outro pode ter mais cardíaco, mas tem que ser tratado individualmente, tanto tratamento físico, medicamentoso, todo ele vai ser individualizado sempre, respeitando a individualidade de cada um. Na prática, para a gente, como paciente, o que mais vai ser importante vai ser uma mudança no estilo de vida, não tem jeito, a gente tem, trata-se de uma síndrome rara, não tão rara, mas é rara, e que não tem cura, ou seja, os cuidados devem ser diários, e a gente tem que ter um estilo de vida diferente, modificado, não adianta a gente querer viver uma vida como todas as outras pessoas, porque a gente tem as nossas limitações, as nossas fragilidades, que são muitas. Então, a gente tem que ter uma alimentação adequada, a gente tem que ter uma fisioterapia especializada, agradeço, inclusive, vários fisioterapeutas que vieram aqui hoje, cuidados com a saúde bucal por toda essa questão de mastigação, de mandíbula, higiene do sono, tem que dormir bem, tem que ter o manejo de estresse correto, tem que cuidar da espiritualidade também, ou seja, é bem complexo, essas mulheres, elas sofrem, principalmente, até ter o diagnóstico, porque quando tem um diagnóstico, a gente consegue pelo menos dar um rumo, por isso que a gente batalha tanto, gente, tem que ter diagnóstico, a gente tem que correr atrás desse diagnóstico e quanto mais precoce, melhor. E é isso, só um pouquinho, o tempo é curto, então, é só um resumo do que a gente passa no nosso dia a dia, o quanto que faz toda a diferença a gente lutar por esse diagnóstico precoce, por uma melhor qualidade de vida para essas mulheres. Obrigada a todos. Nós agradecemos, Juliana, pela sua contribuição, também pela sua história de vida, que certamente, acredito, esteja subsidiando aí também tanta entrega, com uma síndrome tão complexa, não é, gente? É por isso que eu estava aqui no decorrer de algumas falas conversando com a doutora Juliana e falamos que é por isso que alguns médicos falam que a pessoa está doida, porque sente isso, sente aquilo, são muitas coisas, então, realmente pode dar aquele aspecto de dúvida sobre tudo que está sendo sentido. mas a doutora Juliana, a Juliana é... Carneiro. Carneiro, fala com a gente aqui e chama a atenção pela importância do diagnóstico precoce, para que se consiga trabalhar algum nível de qualidade de vida para as pessoas que têm. E, mais uma vez, a gente também pensar na questão dos preconceitos, que a gente tem apenas olhando uma questão. Obrigada, viu, Juliana? Eu que agradeço. Agora nós vamos convidar a Neuzeli Lamari, é fisioterapeuta, doutora e professora adjunta da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto e está participando conosco virtualmente. Seja bem-vinda, doutora. Pode abrir o microfone. É desativar o... Isso, deu certo. Você está me ouvindo? Sim, agora sim. Seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde, pessoal. Tudo bem? É tão bom que seja presencial, mas, infelizmente, nem sempre é possível. Mas, assim, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora, todas as pessoas, porque a organização de um evento, ela demanda do envolvimento de muitas pessoas e dá muito trabalho. Então, muito obrigada por tudo. E, principalmente, para a gente poder fazer a nossa contribuição, esse rico valor que dá para cada um que está compondo aqui esse evento, onde todos juntos podem somar para que as pessoas tenham melhor compreensão, já que a proposta dessa síndrome ou desse conjunto é que seja popularizado mesmo. Essa é a proposta. Bom, eu vou falar aqui um pouco de uma forma mais geral e bem mais... Assim, eu vou tentar fazer uma coisa bem mais simplista para que fique bem claro com relação ao que acontece com a síndrome de alias danos e os transtornos. Eu sou formada há 42 anos e trabalho há 40 anos com a hipermobilidade e com os transtornos relacionados e com a síndrome de alias danos. A gente fala no plural porque são vários subtipos, por isso que a gente não pode falar eu tenho síndrome de alias danos. Você tem que falar qual subtipo você tem. Quando você for avaliado por um profissional e ele falar que você tem síndrome de alias danos, ele pode encaminhar para outros profissionais para verificar o subtipo ou ele pode, ele mesmo, ter a competência de definir o diagnóstico porque o tratamento ele é dependente do diagnóstico. Para cada subtipo existem tratamentos direcionados e especializados. Então, só lembrando que as síndromes de alias danos fazem parte de um grupo de doenças raras e que apesar de um dos subtipos ser o mais comum dentre os subtipos da síndrome de alias danos, os subtipos síndrome de alias danos e hipermóvel é o mais frequente. Então, ele, na maioria das vezes, se nós estivermos aqui e se nós pudéssemos olhar para todos os consultores no mundo que estivessem recebendo pacientes agora, já definido, ele tem um dos subtipos de síndrome de alias danos. A probabilidade é que em 90% ele tenha síndrome de alias danos e hipermóvel. Então, raramente o paciente precisará de teste genético. Por que a gente fala isso? Há uma preocupação desse grupo de pesquisadores no mundo com relação à urgência que as pessoas têm de encaminhar para fazer teste genético. Quando é de conhecimento, é científico, isso é consagrado, é homologado pela ciência de que raramente se precisa de teste genético. E tudo isso é conseguido na investigação de um ou de vários profissionais com apoio de diagnósticos para se chegar à conclusão de que se trata de uma doença, de um grupo de doenças raras e que dentre esses subtipos existe o teste genético. Então, o que a gente quer dizer? ele vai ser encaminhado para um geneticista e porque ele já está com a suspeita de que de fato ele é doença rara, ele está dentro do subtipo que tem a molécula, que tem o gen que é possível e é obrigatório fazer o teste genético para os subtipos que têm teste genético. Ou seja, só não se faz teste genético quem tem suspeita de síndrome de Alessandes hipermóvel. Isso não quer dizer que ele não tem que ir ao geneticista. É importante ir ao geneticista para que ele tenha também o aconselhamento genético. É muito importante que eles tenham conhecimento sobre as implicações na família, como lidar com isso na família, porque nem sempre a família toda está envolvida. Então, na hora de definir se vai ter o filho, às vezes, por exemplo, o pai não tem conhecimento sobre a doença ou não aceita, que é o mais comum. E como que vai ter um filho quando o pai nem aceita o que a mãe tem? Então, os transtornos do espectro de hipermobilidade é que são os mais frequentes. Eles são os mais frequentes porque 40% da população mundial tem hipermobilidade articular e não tem uma síndrome. Vocês devem deparar com isso no dia a dia de vocês. Vocês começam a andar e vai numa loja, vai na faculdade, vai no banco, onde você vai e você vê pessoas com hipermobilidade. Fala, gente, o que é isso? Então, hipermobilidade não é nome de uma doença. É um dos sinais dentre várias doenças. Então, é muito importante não confundir hipermobilidade com síndromes de alias da alus ou com transtornos do espectro e hipermobilidade. Quando as complicações se associam e várias complicações são comuns aos dois subtipos, mas há diferenças gritantes e essas investigações precisam deixar bem claro, inclusive, com relação às pessoas que têm transtornos do espectro e hipermobilidade, que também é grave. Os transtornos do espectro e hipermobilidade, são como um primo da síndrome de alersandos hipermóvel e que também foi excluído de todos os outros subtipos raros das síndromes de alersandos. Então, é importante que se faça essa diferenciação, porque muda o curso da história, porque as pessoas nascem normais, a maioria nasce normal, mesmo quem tem os subtipos raros, mesmo quem tem aqueles que têm teste genético, porque a maioria dos sinais e sintomas tem como fazer controle e esse é um aspecto muito bom dessa doença, tanto das síndromes de alersandos quanto dos transtornos, porém ambos podem ser graves, dependentemente da penetrância e da expressão do gene e da maneira como foi cuidado pelos profissionais e pela precocidade que começou o atendimento. Então, quando foi que começou? Tem que começar na gestação. Por isso que se envolve muito a mulher. A mulher é a pessoa que mais vive o problema. Ela gera, ela já vive os problemas para ter o filho. Parte delas tem abortos, parte delas tem compatibilidades, parte delas vive no sofrimento durante a gravidez, porém a maioria não. A maioria tem uma gravidez tranquila, vai tudo muito bem, obrigado, ninguém percebe nada, mas quando a criança nasce, a mãe já começa a fazer observações. como a maioria, a maioria, se tiver síndrome de alersandos para o futuro, hipermóvel, hipermóvel, a gente só vai conseguir fazer o diagnóstico de síndrome de alersandos hipermóvel na idade em que ele estiver, já na adolescência, por exemplo, na vida adulta, porque não tem síndrome de alersandos hipermóvel para criança. Então, não posso falar, meu filho tem síndrome de alersandos hipermóvel e tem tantos anos. Não, ele é criança. Não tem critério, então tem que ser revisto. Ele vai ter que ser acompanhado com os sinais e sintomas e mais importante do que ter rótulos diagnósticos para uma criança, principalmente criança, são as intervenções precoces. quando você pega o bebê e você já acompanha a mãe ou o pai que tem a característica, porque a característica vem em ambos, ela predomina na mulher, nem sempre com diferenças significantes, depende de vários fatores e principalmente da faixa etária. Então, você vai ver que nos estudos, a faixa etária é do estudo, mas predomina na mulher em todos os estudos. Então, a mulher, ela já vive na gestação e, às vezes, na própria gestação, ela já vive o sofrimento. E aí, a criança nasce já com características, parte delas, uma minoria das crianças começam a ter problemas já nos primeiros meses de vida, extrauterina. Então, essa criança pode já ter problemas no desenvolvimento neuropsicomotor, ter atraso para desenvolver. Por quê? Porque eles nascem com fragilidade nos tecidos. Esse é o problema. O problema maior é a fragilidade e a hipermobilidade articular, que pode ser muito pouco expressiva. Você tem criança que só tem hipermobilidade nas mãos e nos pés. Ah, não, então não é importante. Lógico que é. A mão é a coisa mais importante, é a maior expressão humana. O pé é o que nos movimenta, é o que suporta tudo. Ah, mas só tem hipermobilidade nos joelhos. Os joelhos são os nossos pneus. Quando a pessoa tem hipermobilidade no joelho, ela tem problemas no quadril, ela tem problemas na coluna e é um grande candidato a ter próteses de joelho, se não for bem conduzido. Então, é uma doença que a precocidade é fundamental para que essas pessoas não tenham as complicações. Eles não nascem deficientes, é muito raro nascer com deficiência. Ele nasce com características que predispõem às deficiências, dependendo de como ele foi conduzido. Não pode perder prazo na criança. Não pode perder prazo no adolescente. No adolescente é um inferno quando se perde o prazo, porque não tem volta. Aqueles adolescentes que desenvolvem escoliose, problemas nos joelhos, problemas nos pés, problemas, principalmente na coluna cervical, que a maioria tem, eles vão ter mal-estar, eles vão ter náusea, eles vão ter vômito. São pessoas que se sentem muito mal, mas é uma parcela pequena. A maioria não tem tudo isso que a gente fala. Quando a gente fala dos sinais e sintomas, a gente está generalizando, mas ninguém tem tudo isso. As pessoas podem ter vários sinais e sintomas ou ter alguns sinais e sintomas. Tem pessoas que têm uma vida inteira, nós atendemos grupos de idosos de 80, 90 anos de idade, que vivem muito bem, obrigado. Ele é hipermóvel, ele é frágil, mas ele não vê, não tem nenhum de cadeia de rodas. Então, eles vão e voltam. Enquanto nós estamos aqui, tem um monte de gente trabalhando com síndrome de alergia de dança, porque não desenvolveu e não fazem parte daquele grupo mais grave. Então, assim, no rol das complicações, a gente tem um menor grupo que é muito grave. São aquelas pessoas que estão no sofrimento terrível. A dor não se resolve mais, os medicamentos já não têm tanto efeito. Essas pessoas vivem nas restrições, nas limitações, na exclusão, no sofrimento e de uma forma que deixa os profissionais numa impotência total. Existem pacientes numa menor porção, graças a Deus, muito pequenininha, que não tem mais o que fazer, perder o prazo. Perder o prazo é só por isso. Eles nascem frágeis, eles nascem com as características, mas eles não precisam ter as complicações. Hoje, quando você pega uma criança com síndrome de alergia de danos clássica, a criança não desenvolve nem aquelas cicatrizes, não dá nem para falar, olha, só se ele tiver cicatriz. Não, ele foi bem cuidado. Ele não vai cair, ele não vai se machucar, os pais vão saber conduzir, a criança vai ser capacitada, os cuidados com desenvolvimento motor, os cuidados com as recriações, com esporte, com a escola. Então, são pessoas diferentes, mas independentemente de como elas foram cuidadas e se foram a tempo. Os profissionais que devem cuidar desses pacientes, quem deve fazer o diagnóstico, quem vai fazer a investigação clínica com competência, com experiência, não importa o nome do profissional, não importa a especialidade, quem falou isso foi o doutor Graham. Doutor Rodney Graham, que é da Universidade de Londres, eu estive lá com ele, fiquei no ambulatório dele e ele veio no nosso evento aqui, ele tem quase 90 anos, e perguntaram quem eu procuro, quem eu procuro, você vai precisar de um grupo de profissionais em determinados casos. Quem deve, você deve procurar quem tem experiência, porque não pode perder prazo. E há um desconhecimento ainda muito grande no mundo, as pessoas estão recebendo muitos rótulos diagnósticos, as famílias estão com os aspectos psicológicos, psiquiatras no chão, porque meu filho tem essa doença, tem essa, tem essa, tem essa, tem essa, ele tem uma doença de base que abre um leque de manifestações que estão relacionadas com a doença de base e elas se complicaram porque os profissionais não souberam conduzir ou porque alguém errou. A mãe sempre procura. A mãe é a que sofre as consequências desde o período escolar. A mãe que sofre as consequências da professora que fala assim, o filho é lerdo, ele é preguiçoso, vocês precisam ser exigentes com ele, o erro é de vocês. A criança é punida, sofre bullying, porque não tem ninguém pra assumir a frente e escrever e documentar essa família de que a criança tem uma doença, ela é diferente, ela nasceu diferente, a escola que ela vai frequentar tem que ser diferente. Ela não vai usar o sapato que tá na moda, mas ela vai usar o sapato que serve no pé dela e essa é a escola que ele vai frequentar. O adolescente, lamentavelmente, a maioria passa até o chinão do crescimento e estatura com um monte de problemas musquesqueléticos na coluna, no quadril, no joelho, nos pés, no perfil facial, na saúde bucal, porque nós perdemos o prazo. Ele não foi investigado adequadamente, ele não foi encaminhado adequadamente. Ah, mas não tem profissionais, não tem no mundo. E o Brasil é um dos países que mais popularizou sobre a hipermobilidade. Hoje tem muitos profissionais que acolhem os pacientes no Brasil, não só médicos, mas outros profissionais da saúde também, e nós não estamos vivendo tanto aquele cenário que você chega e fala, eu tenho transtorno de espectro de hipermobilidade, eu tenho transtornos, ou eu tenho suspeita, eu tenho hipermobilidade, e o profissional já fala, ah, tá, tá, ele não ignora mais. Ainda existe, mas o Brasil popularizou. Então, o Brasil tem destaque. Inclusive, um dos grandes estudos populacionais que foram feitos no mundo, dentre outros países, foi no Brasil, que nós já fizemos há muitos anos, para ver qual a porcentagem de pessoas que têm hipermobilidade, não estou falando quem tem sindializantes ou tem transtornos, quem tem hipermobilidade, que hipermobilidade não tem nada de benigno. Ter hipermobilidade é ruim, mesmo que seja só nas mãos, mesmo que seja só no pescoço, mesmo que seja só na articulação temporomandibular, mesmo que ela tenha frouxidão em algum órgão, é sempre um problema e deve ser cuidado. E o valor dessa doença, o lado positivo, é que tem tratamento, mas tem que ser precoce. Precoce, tá? O meu tempo terminou? Sim. Ok. Eu fiz uma chamada rápida por aquilo que eu acho que é mais urgente, tá? E eu gostaria de falar que é muito importante que as pessoas saibam que é uma doença do movimento. Por isso que os fisioterapeutas e os profissionais de educação física estão nisso, para o tratamento. É o tratamento homologado e reconhecido mundialmente com bons resultados, tá? Então é isso, gente. Nós estamos à disposição. Nós temos mais de 200 vídeos para vocês virem no Instagram da nossa clínica. Nós temos um ambulatório aqui na Faculdade de Medicina, vinculado ao hospital de base, pelo SUS, para atender essas pessoas há 10 anos. E nós estamos em evolução, expandindo esses atendimentos que dependem de políticas públicas. Nós agradecemos, Neuzeli, pela sua contribuição, por tantas informações que a senhora trouxe aqui na fala. E certamente precisamos pensar aí na melhor organização dessas políticas públicas para atender esse público. E durante a sua fala me chamou muita atenção e me preocupou bastante. Nós temos aqui, inclusive, uma representante da Secretaria de Estado de Saúde. Eu já queria antecipar aqui uma pergunta que a Isabela depois pode nos responder, Isabela. como que está hoje o acesso ao geneticista, ao teste genético, né? No SUS, se existe, se ele está sendo feito, como é que as pessoas vão acessar, especialmente aquelas que não têm outro recurso que não a saúde pública do nosso Estado, se o teste é acessível para a nossa população. Bom, vamos aqui avançar mais um pouquinho. Sim, vamos ouvir agora a Márcia Vieira Silva, ela que é médica, cirurgiã plástica, voluntária do Instituto dos Raros, Cristiane Toledo, mulher com síndrome de Erlos Danos. A Márcia também fará participação virtual. Seja bem-vinda, Márcia. Boa tarde a todos. É uma imensa satisfação poder participar desse debate. e eu agradeço muito à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, à Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, à deputada Ana Paula Siqueira, e a todas as pessoas que colaboraram para promover esse debate. meu muito obrigado. Eu vou falar sobre o impacto que tem causado na vida das mulheres pelos transtornos do espectro da hipermobilidade e pelas síndromes de Erlos Danos com relação às cirurgias. O que acontece? Esse impacto com relação às cirurgias na vida dessas mulheres é muito grande. Por quê? Porque essas doenças, elas tornam os tecidos mais frágeis, as articulações hipermóveis e a pele muito sensível com hiperextensibilidade. Há uma tendência maior para sangramento, uma diminuição da força do tecido e um atraso na cicatrização. O maior desafio hoje é a falta de conhecimento e informação dessas doenças entre os profissionais de saúde e entre os pacientes. A maioria dos pacientes hoje nunca ouviram falar dessa doença e muitos ficam sem o diagnóstico por muito tempo. E assim, o que acontece? Quando essas pacientes, elas não têm acesso ao diagnóstico e também não têm acesso ao tratamento e elas vão fazer alguma cirurgia, elas correm o risco de ter problemas importantes como esse maior sangramento, essa dificuldade e atraso na cicatrização, assim como maior dor por períodos prolongados e sofrimento em todos os aspectos. Nós precisamos enfatizar que não são todos os tipos de cirurgias que essas pacientes podem realizar. E cada caso é um caso, visto que cada paciente pode apresentar graus diferentes de sintomas, com intensidades diferentes. Então, as pacientes, elas não vão ter todos os sinais e todos os sintomas ao mesmo tempo, porque o colágeno, ele é frágil e ele pode dar sintoma em qualquer órgão do corpo. Então, cada paciente é um paciente. Às vezes, o paciente, ele vai ter mais sintoma do ponto de vista gastrointestinal, ele vai ter mais sintoma do ponto de vista cardíaco, mais sintoma no aparelho músculo esquelético. Então, cada paciente é um paciente que deve ser visto como o único. Não tem como você falar esse paciente tem síndrome de alergianos, é idêntico àquele outro. Não tem. Cada um tem que ser analisado separadamente. Existem vários cuidados específicos que podem ser tomados antes, durante e após a cirurgia nessas pacientes, para se ter resultados satisfatórios. Assim, como exemplo, nós temos que ter exames pré-operatórios específicos, uma avaliação cardiológica criteriosa, uma vez que o colágeno, ele pode atingir o coração, esse colágeno que é frágil dos transtornos do espectro da hipermobilidade e da síndrome de alergianos. O paciente vai precisar de uma consulta anestésica prévia para escolher a melhor anestesia para aquele tipo de cirurgia que ele vai ter necessidade de fazer. Precisa-se ter cuidados com a desautonomia, principalmente durante a cirurgia, porque pode ter variação de pressão, de frequência cardíaca. Precisa-se usar coxins para apoiar as articulações durante a cirurgia e, assim, evitar luxações, principalmente na religião cervical, porque uma luxação na religião cervical, ela é muito importante, que pode acometer toda a comunicação entre o cérebro e o corpo. E o paciente pode apresentar desautonomia, instabilidade, ecrã de cervical. Precisa-se ter fios cirúrgicos apropriados, aqueles fios que dão menos reações nas pacientes. Precisa-se fazer uma incisão cirúrgica menor, precisa-se usar técnicas cirúrgicas apropriadas para aquele tipo de cirurgia. Precisa-se usar curativos específicos, porque tem alguns curativos que dão muito mais reações alérgicas do que os outros. Então, precisa-se ter esse cuidado. Precisa-se ter medicações específicas e uma coisa muito importante, um acompanhamento prolongado no pós-operatório. Essas pacientes precisam ser vistas por um período muito mais longo para ver se a cirurgia está correndo tudo bem, se ela não tem nenhuma intercorrência. E deve-se também evitar a associação de mais de um tipo de cirurgia no mesmo ato-operatório. Isso é muito importante. Então, se pode em uma cirurgia... Gente, parece que teve um probleminha ali com a conexão da Márcia. Aí voltou. Márcia, volta só um pouquinho que travou aqui para a gente. Tá certo. Eu estava falando que deve-se evitar a associação de mais de uma cirurgia no mesmo ato-operatório, assim como escolher cirurgias por tempos prolongados. Quanto menor o tempo cirúrgico, melhor para a paciente. E uma coisa muito importante é que se deve evitar algumas medicações nessas pacientes, como corticoides, antipióticos de quinolonas e opioides. Os corticoides, por quê? Eles devem ser usados com restrições o menor prazo possível, porque a longo prazo, o que eles vão fazer? Eles vão enfraquecer os tecidos e vão atrasar a cicatrização. Já os antibióticos de quinolonas, como Norfloxacin, Ciprofloxacin, é um dos exemplos que eu estou dando. Eles têm a capacidade de degradar o colágeno. E isso pode provocar ruptura de ligamentos, ruptura de tendões, descolamento de retina, ruptura de aneurismas e também dos vasos. Os opioides são aquelas medicações, como, por exemplo, tramal, morfina. Por que eles devem ser evitados? Porque eles estimulam os mastócitos a liberarem estaminas, aumentando, assim, as reações alérgicas nessas pacientes. Eu vou fazer um parêntese agora a uma cirurgia específica que é mais relacionada à mulher, que é em relação às cirurgias realizadas, né? Na gravidez. Então, com relação à gravidez, essas mulheres, elas devem ser muito bem aconselhadas do ponto de vista genético. E assim que ficam grávidas, elas devem ser acompanhadas por uma equipe multidisciplinar. Para quê? Para diminuir os riscos de complicações, que podem ser várias e diversas, dentre as quais a gente pode citar o risco de maior sangramento durante o parto, o risco de ruptura do útero, ruptura de vasos, descolamento de placenta, abortos, incompetência ístimo cervical e a incontinência urinária, que as mulheres conhecem muito bem, aquela perda de urina quando tosse ou até quando conversa. E essa incompetência urinária, ela tem que ser evitada antes que a criança nasça. Então, durante a gravidez, já pode se evitar. Hoje, com a popularização e a informação sobre os transtornos do espectro da hipermobilidade e da síndrome de alergizantes nas mídias do Brasil, nós temos visto uma melhora importante da divulgação dessas doenças, que ainda está longe de ser ideal. Muitas dessas mulheres estão sofrendo com sintomas dessas doenças e muitas, até os dias de hoje, isso acontece no mundo inteiro, elas muitas vezes não sabem qual o diagnóstico, qual é o nome da doença que elas têm, o que realmente elas têm. E o mais grave é que acabam fazendo cirurgias desnecessárias e sem uma indicação precisa para paciente com transtorno do espectro da hipermobilidade e a síndrome de alergizantes. Como exemplo, eu vou dar os pés planos. Hoje em dia, esses pacientes, na maioria das vezes, eles não têm indicações para cirurgias de pés planos. porque com a fisioterapia é capaz de se fazer o tratamento fortalecendo a musculatura, usando palmilhas posturais nesses pés, principalmente antes do tirão de crescimento. Então, na vida adulta, essas pacientes, quando apresentam qualquer deformidade nos pés, elas também podem melhorar essa pisada. Com a fisioterapia e também o uso de palmilhas, essa cirurgia de pé plano nem sempre é indicada nessas pacientes. Por quê? Porque pode evoluir com resultados insatisfatórios. E essas cirurgias, quando realizadas sem uma indicação, elas podem vir a ter mais dores, mais sangramentos e dificuldades de cicatrizações. No geral, quando essas cirurgias são mal indicadas, são cirurgias que podem sangrar mais, pontos que podem abrir mais com maior facilidade, cicatrizes que podem demorar ou fechar. Essas pacientes podem vir a ter muitas dores crônicas e podem ter uma dificuldade imensa para voltar a trabalhar. Meu tempo acabou? Acabou, Márcia. Mas nós agradecemos muito a sua contribuição. Quer mais um minutinho para a sua mensagem final? Eu só vou falar o finalzinho aqui. Hoje em dia, nós estamos tentando, com todos os esforços, a divulgar... Bom, gente, a conexão da Márcia travou ali novamente. A gente abre depois a palavrinha para o agradecimento final dela. Mas queria muito agradecer e a gente vai percebendo quantos impactos a síndrome apresenta. Agora nós vamos convidar também que fará sua participação de forma virtual a Carolina Lemes de Almeida, ela que é pedagoga e advogada. Carolina? Carolina Lemes? Ela está conectada, mas não está nos respondendo. a Ana, a gente pode avançar e tentar o contato com ela. Isso. Vou passar aqui para a nossa próxima convidada e aí, na hora que a gente conseguir a conexão com a Carolina, a gente volta nela. Nós vamos ouvir agora, gente, a Ana Luísa Rodrigues de Souza, ela que é mãe da Águeta. Isso. Boa tarde a todos. Eu sou a Ana. Queria agradecer aqui à deputada pela oportunidade, todos que estão presentes, aos colegas da escola que me surpreenderam muito. Fiquei muito feliz com o apoio de todos vocês. E a Ágata é a minha zebrinha, diagnosticada recentemente com a síndrome de Allerdanos hipermóvel. E eu vim compartilhar com vocês aqui de uma forma bem rápida sobre como foi a nossa trajetória até chegar aqui. Não foi uma trajetória fácil. A Ágata já nasceu com algumas dificuldades, com luxação de clavícula, por exemplo. O primeiro raio-x dela foi com um dia de vida. E, de lá para cá, nós viemos enfrentando várias situações com a Ágata. Várias alergias, várias dores, dificuldades para alimentar. A Ágata não conseguia sugar o peito ou a mamadeira, ela não pegou. Então, com três meses, ela já tinha perda de peso, ela já se alimentava com a colher. Então, ela não teve uma infância muito comum, uma infância normal, digamos assim. Nós já viemos nos adaptando nesse processo. Então, eu falo que eu sou uma zebra em construção, porque eu não tenho o diagnóstico, mas eu tento me adaptar à rotina dela, me adaptar às dores dela, às dificuldades dela, a todos os sintomas e crises e dificuldades que a gente vem traçando nesse caminho. A Ágata, ela parou praticamente com cinco anos de ter muitas atividades sociais por conta da dor. Então, desde os cinco anos, ela requeixa uma dor crônica. nós passamos por diversos médicos, infinitos médicos, que sempre tinham um diagnóstico. É emocional, é dor do crescimento, é depressão, é ansiedade. Ah, mãe, você está ficando um pouco assim, muito superprotetora, está vendo coisa onde não tem, e você vai crescendo, vendo seu filho crescer, privado de várias coisas que ele deveria experimentar, várias brincadeiras que ele deveria brincar e não pode, as ações sociais, os passeios, as viagens de família que muitas das vezes a gente não conseguiu fazer para se adaptar à rotina diária dela e acolher essa dor dela, acolher sem julgamentos, acolher sem fazê-la sentir tanta culpa, porque esse trajeto que trouxe para a gente esse trajeto foi culpa. Culpa por não sermos, talvez, tão bons pais, por não saber o que estava acontecendo, por não ter respostas, por não ter condição financeira, de dar para ela um bom plano de saúde ou, às vezes, uma consulta digna. Culpa, às vezes, por não conseguir entender como lidar com a situação e a cobrança que a gente tem do super-herói, que a mãe tem que proteger o tempo todo. E ela foi crescendo nesse mesmo sentimento de culpa. A culpa porque a mamãe e o papai estão sofrendo, a culpa porque eu estou sempre doente, a culpa porque ninguém acredita em mim, ninguém acredita nas minhas dores, nas minhas dificuldades, a culpa porque a mamãe e o papai estão sempre gastando, a culpa porque o papai trabalha finais de semana, feriados, para conseguir arcar com as despesas, porque, infelizmente, a gente não tem esse apoio do SUS, infelizmente, a gente não tem esse acolhimento. Respondendo a pergunta da deputada, o SUS não tem o exoma, que já foi pedido para a Ágata, num valor de cinco mil reais, a resposta do médico para mim foi mãe, faça uma vaquinha, como todas as outras coisas. E vaquinha, gente, rifa, ações sociais, é o que eu mais tenho feito, porque não é apenas um exame, é uma rotina diária, muito desgastante. A Ágata faz fisioterapia duas vezes por semana, a Ágata tem consultas periódicas, tem semana que a gente passa a semana toda no hospital. Então, as internações, a alimentação, que muitas das vezes eu não consigo manter da forma que deveria ser, como está aqui a Nutri, supermaravilhosa, que me acompanha, e que tem me ajudado nesse trajeto, porque o SUS também não tem nutricionista capacitado para entender os problemas da Ágata. A Ágata tem a síndrome de Allerdanus, síndrome de ativação mastocitária, fibromialgia, potes, e por aí vai. Fomos premiados com todos, praticamente todos os sintomas que foram mencionados aqui nessa mesa. E eu sei que é uma trajetória árdua, muito dolorosa para nós pais, e eu sei que não, nós não somos os únicos, eu sei que tem muitas pessoas subdiagnosticadas, pessoas que não estão recebendo amparo familiar, muito, tampouco, profissional. Infelizmente, os médicos do SUS muitas das vezes são despreparados para nos acolher. Não é acolher a doença, é acolher o ser humano que está diante deles, queixando as suas dores, as suas noites sem dormir, queixando as suas dificuldades para lidar com os problemas mesmo do dia a dia, as adaptações. Eu ainda agradeço e louvo a Deus porque a minha filha teve um diagnóstico precoce, como a doutora Juliana falou, porque Deus colocou anjos no meu caminho, estão aqui as duas Jus que têm me ajudado nessa trajetória. o pessoal fez uma vaquinha, pagou uma consulta para mim, no caso, para a Agatha, com a doutora Kaline, de Brasília. Eu estive em Brasília, tudo com movimentos sociais, para ela receber o tão esperado e buscado diagnóstico, para a gente simplesmente entender que a gente não era louco, que a gente não era neurótico, que a gente não era superprotetor. Nós éramos pais buscando o melhor para a nossa filha, buscando acolhê-la e fazendo com que ela se sentisse verdadeira, amada e querida, e não um fardo, como muitas vezes ela pensou ser na nossa vida. A parcela de culpa do Estado sobre isso é muito grande quando eu falo com relação à SUS, porque eu já ouvi coisas terríveis dentro de consultório, coisas que a gente não falaria para um animal, então dirá para uma pessoa, para um ser humano. Eu passei por centenas de médicos, dezenas de médicos, e foi muito doloroso para nós todo esse processo. Várias feridas se abriram e a gente está nesse processo de cura agora com o diagnóstico. A gente está num processo de proporcionar para ela aquilo que ela perdeu durante todos esses anos. E, ainda assim, é muito difícil, porque tudo exige uma situação financeira, que às vezes é muito difícil de manter. medicamentos. Hoje, a Agatha toma 16 medicações. Dessas 16, apenas duas eu pego no posto. Uma eu pego na farmácia de Minas. O restante são todas compradas. São medicações caras. São medicações, muitas das vezes, que trazem outras sequelas. Por exemplo, esse ano ela teve hepatite medicamentosa, porque ela já estava tomando 50 comprimidos dia. E foi muito difícil a gente ter que reduzir isso, porque, quando reduzia, os sintomas voltavam. Fora a adaptação da medicação em si, até encontrar uma que aliviou a dor, uma que permitiu ela voltar para a rotina da escola. O ano passado, a Agatha ficou na cadeira de rodas, muito inchada, não conseguia andar, não conseguia se locomover, gritava de dor. Eu fiquei seis meses sem dormir com essa menina gritando de dor. Ela ficou internada no Hospital das Clínicas 20 dias, e os médicos trataram ela como um problema emocional. Não foram feitos exames, não foram feitos nada. Eu fiquei lá 20 dias dentro do hospital, aguentando as crises de pânico, porque ela tinha medo. Desculpa. ao medo da morte, que sempre foi, sempre nos assombrou. E os médicos nunca conseguiram entender os medos dela. E, nesse ano, ela foi diagnosticada com autismo. Ela sempre teve, e ninguém nunca olhou para ela dessa forma. Mesmo quando ela chegava nos consultórios e não conseguia verbalizar o que estava sentindo, ou não conseguia olhar nos olhos. a cobrança dos médicos era, olha para mim, você já é uma moça, você tem que falar o que você está sentindo. E, por diversas vezes, eu saí de consultórios com ela, chorando, frustrada, cansada, e falando, mãe, eu não quero mais. Eu não quero continuar. Gente, não tem nada mais doloroso. para uma mãe de que ouviu seu filho falar que não quer mais continuar. Uma menina de 16 anos, com a vida toda pela frente, que deveria estar sonhando, que deveria estar conquistando. Por muitas vezes, ela quis desistir. E eu sei que não foi, não tem sido fácil para ela. e acontece que, nesse decorrer desse tempo que ela veio diagnosticando, o SUS não acolheu esse diagnóstico. O diagnóstico dela pelo SUS ainda está em aberto, como em investigação, esperando um teste genético de cinco mil reais que eu não tenho condições de fazer e que não vai trazer respostas, como as doutoras aqui já expuseram. Então, você vive com medo, você dorme com medo, você acorda com medo, porque ela vai para a escola. Às vezes, o telefone toca, mãe, eu estou passando mal, eu saio correndo para buscar, eu não trabalho mais, há muitos anos, eu não consigo trabalhar. eu fico com constante medo quando o telefone toca. Agora, ela está com bexiga neurogênica, ela está com problemas na coluna, mesmo assim, ela não mede esforços para ter uma vida, para ir para a escola, para ter amigos, para ter uma vida mais próxima do normal possível. Eu acho que a gente precisa de políticas públicas que realmente nos dê, nos proporciona esse acolhimento. O tratamento multidisciplinar que é tão indicado no SUS, ele não existe, porque os médicos não se comunicam, os médicos, eles não chegam num consenso ou num acordo e acaba que o que mais falta é humanidade, é empatia, é amor, é tratar o indivíduo. A ágata, ela não é a síndrome de Allerdãos, a ágata é uma adolescente linda, cheia de vida, de sonhos, de expectativas. E eu já disse para ela isso, que todas as dores dela não é em vão. E hoje, hoje nós entendemos que não é em vão, porque nós estamos aqui para tentar ajudar tantas ágatas que estão espalhadas, não só na nossa cidade, mas em todo o nosso país, sem diagnóstico, sem acolhimento, sendo julgadas. Muitos sedianos hoje, eles têm perdido as suas vidas, não por causa da sede, mas por causa do preconceito, por causa da falta de amor, de acolhimento. Os sedianos hoje têm tirado as suas vidas ou, às vezes, têm falecido de doenças muito mais graves, porque não é olhado da forma que deveria ser olhado, com o amor que deveria ser olhado como um indivíduo, não como doença, não como estatística, não como sintoma. O indivíduo em si, uma vida que merece ter qualidade, dignidade, uma vida que precisa de ser vivida. A gente não precisa viver por viver, viver por existir, não. Ela precisa de viver com qualidade, de ter acesso a medicamento, a médicos competentes, médicos qualificados. E, infelizmente, no momento atual, eu ainda, em 16 anos, que eu tenho lutado e passado por diversas UPAs, hospitais, ambulatórios, eu não consegui. Os médicos que a Ágata hoje passa são todos particulares, exames particulares, medicações que a gente paga, alimentação. E, para a gente, é uma vitória estar aqui hoje, poder compartilhar isso e poder abrir caminho para que outras mães não tenham que passar o que a gente tem passado todos esses anos. Eu agradeço, em especial, às duas Jus que estão aqui, à doutora Kaline também, que me acolheu, me abraçou e falou, mãe, você não é louca, está tudo bem, vai dar tudo certo. e tem me dado forças, carinho, amor para me continuar nessa jornada, que é cuidar de uma sediana, porque é muito desafiador. E uma frase que eu deixo hoje para vocês é que o que a gente precisa é daquilo que o dinheiro não compra, que é você olhar para o indivíduo com admiração e com respeito. infelizmente, nós vivemos num mundo sem amor, sem empatia, sem acolhimento. Nós precisamos disso, nós precisamos dar para esses jovens, dar para esses pacientes dignidade, dignidade, é tudo que a gente precisa. E eu acho que o amor faz coisas que a obrigação não é capaz de fazer. então eu peço mais amor para os médicos, mais acolhimento, mais empatia, mais abraços e, principalmente, mais ouvidos, porque muitas das vezes a gente não consegue nem mesmo ser ouvidos pelos médicos. E eu agradeço a oportunidade, agradeço a todos que estão aqui. Ana, a Agatha e toda a família. Primeiro, a gente tem que agradecer, Ana, a sua prontidão em transformar a sua luta, a sua caminhada em algo tão bonito que você falou aqui, a disposição de abrir caminhos para que outras mães e outras Agathas e outras famílias consigam percorrer esse caminho com um pouco mais de instrução, de orientação e de sensibilidade do poder público e das políticas públicas dos profissionais que estão inseridos. A primeira coisa que a gente tem para dizer aqui é te agradecer. E a Ana, gente, contando a trajetória toda dela, fala também uma coisa muito singela, mas profunda, que os médicos, na trajetória dela, que os médicos olhassem não a doença, mas o ser humano que ali está. E, Ana, esse também é um dos papéis do parlamento. Quando muitas pessoas ainda não entendem a política, acham que os deputados, as deputadas, os parlamentares estão aqui apenas para votar um determinado projeto, para empenhar um recurso de emenda parlamentar, nós estamos aqui também, esse é um papel genuíno do parlamento, que é ouvir, que é entender, compreender a necessidade de formatação de outras tantas políticas públicas para atender especificidades como essa que a gente está trabalhando aqui hoje. eu me sinto aqui hoje cumprindo esse papel, lamentavelmente, muito pouco utilizado em qualquer dos níveis de parlamento. Mas a gente tem que te agradecer, porque eu tenho certeza que, a partir desse momento, com a contribuição da Juliana, de todos e todas que estão aqui, a gente vai promover algum tipo de mudança. Todos que estão nos acompanhando em qualquer lugar, e os que irão acompanhar depois, porque nós vamos distribuir esse link para muita gente, vão compreender a importância do que está sendo dito aqui, do que está sendo trabalhado, das histórias de vidas de vocês empenhadas nessa luta para a gente transformar a sociedade num ambiente melhor e que as políticas públicas possam vir acompanhando. Eu ia deixar para falar no final, mas é impossível depois de uma inquietação tão profunda quanto essa, nós estamos apresentando, apresentamos hoje dois projetos de leis para serem discutidos aqui na Assembleia e para serem aprovados e sancionados pelo governo do nosso Estado em prol das pessoas com síndrome de hernias danos ou com transtorno do espectro de hipermobilidade. Nós estamos propondo o projeto de lei número 730 de 2023 que institui a política estadual de atenção integral às pessoas com essa síndrome. e nesse projeto, gente, como projeto extenso, são dez páginas. Depois nós vamos disponibilizar para quem quiser acompanhar no site da Assembleia. Inclusive, eu peço a todos que possam entrar no site da Assembleia e votar, sim, nesse projeto de lei para que a gente possa fazer um movimento popular também ao ponto de alcançar, registrar ali o quanto isso é importante. Essas dez páginas trazem aqui uma robusta proposta de política de atenção integral, que vai passar, inclusive, pela capacitação, formação, qualificação de profissionais, divulgação do que é a síndrome, para que a gente possa chegar nos mais longínquos espaços, o que compete à Secretaria Estadual de Saúde. A gente vai percorrer aqui pelas questões que passam pela política de educação, pela política de assistência social, enfim, é uma proposta robusta para que a gente possa, aqui no Estado de Minas Gerais, tratar com mais dignidade e respeito às pessoas que têm essa síndrome e esse transtorno. E estamos apresentando também o projeto de lei 375 de 2023, que institui o Dia Estadual da Conscientização sobre a Síndrome Indianes Danes e o Transtorno do Espectro de Hipermobilidade, a ser celebrado, a ser demarcado com a data do dia 15 de maio, que é o Dia Internacional. Para que nós possamos, gente, neste dia, sempre termos a oportunidade de provocar os debates, de acionar a sociedade para esta mobilização do respeito, da empatia e do fortalecimento das políticas públicas. Mas nós não vamos trabalhar isso só no dia 15, não. nós vamos buscar uma estratégia para que nós possamos falar isso mais vezes, para que as pessoas também não tratem apenas no dia 15. Para nós tenhamos a consciência de que, durante todos os dias do ano, nós temos alguém ou algumas famílias passando por essa dificuldade que merecem nossa atenção. Então, esses dois projetos aqui são frutos da participação de vocês. A doutora Juliana nos ajudou a construir. E nós queremos aqui que, muito em breve, seja tramitado e aprovado aqui nessa casa para que nós possamos dar seguimento e formatação à política pública. Só mais uma questão que eu acabei me esquecendo. Eu queria agradecer ao diretor, o José Roberto, que chegou no Cecília Meirelles esse ano, já acolhendo a Ágata com tanto carinho, já fez a adaptação na cadeira para ela poder ter a aula com maior qualidade. e eu gostaria muito que as escolas adotassem as pessoas atípicas como ele tem adotado a Ágata no colégio. Eu tenho muita gratidão e a palavra de Deus fala que a gente tem que dar honra a quem tem honra. Então, hoje eu gostaria de te honrar e te agradecer pelo teu carinho, teu cuidado com a minha filha em tão pouco tempo, porque na escola dela, o ano passado, ela estava indo para a escola de cadeira de rodas e tinha um banheiro para deficiente físico que eu não sabia que existia. E, esse ano, eu descobri que ele era usado como depósito e, quando a minha filha precisava de ir ao banheiro, eu tinha que buscá-la na escola para ela ir em casa, porque o banheiro não tinha acesso para cadeira de rodas. E ele chegou e ele mudou e ele me fez ver um outro lado do que é ser um diretor, do que é ser uma pessoa atuante nas escolas. E eu espero que as escolas de Belo Horizonte também tenham essa capacitação e essa preparação para receber os autistas, os deficientes físicos e por aí vai. Muita gratidão. Gratidão a todos vocês. Muito bom, Ana. Existe também um projeto que está tramitando na Câmara Federal, foi agora para o Senado, então, a gente também espera que, em âmbito nacional, a gente tenha também avanços aí no sentido da ampliação do fortalecimento da política pública com essa especificidade. Ana, eu sou coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, para além do trabalho que a gente faz aqui na Comissão de Direito das Mulheres. E, por lá, também a gente discute várias temáticas, a questão das mães atípicas, das crianças com outras doenças, com outras especificidades. A gente coloca aqui nosso mandato, a comissão e a Frente Parlamentar à disposição para poder fortalecer essa luta com vocês. Está bom? Vamos agora convidar a Carolina Lemos, a Conector aqui conosco, Lemos de Almeida, para a sua contribuição. Carolina, é só você ativar o microfone. Vamos agora convidar a Carolina Lemos, a Conector aqui conosco, Lemos de Almeida, para a sua contribuição, Carolina. Oi, boa tarde. Só você ativar o microfone. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Sim. Está certo. Vamos agora. Não sei se tem outro dispositivo aí, Carolina, conectado. Se tiver, vou pedir para silenciar. Está certo. Está certo. Está certo. Está certo. Está certo. Oi, boa tarde. Só você ativar o microfone. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Sim. Está certo. Vamos agora. Não sei se tem outro dispositivo aí, Carolina, conectado. Se tiver, vou pedir para silenciar. Estão conseguindo me ouvir agora? Estamos, Carolina. Tem um probleminha técnico aqui que está dando um retorno. Eu desliguei meu celular para não ter problema, porque eu não me ativo. O celular não está conectado. Você está conectada com dois? É, eu desliguei o celular para não ter mais nenhum problema. Estamos, Carolina. Tem um probleminha técnico aqui que está dando um retorno. Você está com a caixa de som conectada? Desliga a sua caixa de som. Vamos ver. O celular não está conectado. Você está conectada com dois? Eu desliguei o celular para não ter mais nenhum problema. Gente, alguém da equipe técnica pode tentar falar com ela enquanto eu vou passar aqui. Carolina, a nossa equipe vai contactar com você para a gente poder organizar, porque prejudicará muito a sua fala. Vamos convidar, então, agora o Victor Hugo de Melo, ele que é primeiro vice-presidente do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, representando aqui Ivana Raimunda de Menezes Melo, presidente do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais. Boa tarde, Victor. Já está ligado aqui? Sim. Boa tarde. Eu quero cumprimentar a todos os palestrantes, membros da mesa, por meio da deputada, Ana Paula, e já parabenizar por essa iniciativa de nos dar a oportunidade hoje de aprender tanto, não somente como médico, mas também e principalmente como cidadão. Realmente, os relatos todos são impactantes, mas o relato da Ana é por demais impactante e nos faz refletir bastante na nossa atuação como médicos. Eu quero dar o meu abraço paterno na doutora Juliana, na doutora Juliana, que saiu daqui, na Ágata, um abraço, e à Ana, pela resiliência, principalmente pela resiliência e por construir carreiras, e você, Ana, por cuidar também da Ágata. Eu trouxe uma apresentação, uma mensagem rápida, se puder passar, por favor. Pode passar. Pode passar. Como se tratava também do espaço para a defesa dos direitos da mulher, eu trouxe aqui alguns números do demografia médica desse ano para mostrar que nós somos hoje muitos médicos no Brasil. Se vocês observarem ali, em 2010, nós tínhamos 311 mil médicos cadastrados no Conselho Federal de Medicina, em 2023, nós tínhamos 562 mil. Mas isso são dados de 2022. Então, já somos mais do que isso. Já somos aí 2,6 médicos por mil habitantes. Isso tem muito a ver com a lei do Mais Médicos, de 2013, que abriu a possibilidade de criar escolas médicas. A nossa opinião oficial é que está criando escola demais, só para vocês terem uma ideia. Aí, nos idos de 2010, nós tínhamos 180 escolas médicas no Brasil, hoje são 390 escolas, mais que o dobro. E 70% delas são privadas, são escolas privadas. Criou-se muito pouco escolas públicas nesse período. Pode passar o próximo aí? Isso. A ideia de criação de escolas médicas, formar mais médicas, era que eles pudessem se espalhar pelo Brasil, de maneira que as pessoas pudessem ter mais acesso a médicos. Mas vocês vão observar esse mapa, isso não se concretizou e não vai se concretizar. Porque os médicos vão ficar onde tem maior possibilidade deles poderem dar uma atenção de boa qualidade, hospitais de boa qualidade, para poder prestar uma assistência médica digna às pessoas. E o que nós temos ali é o reflexo de toda essa parafernália tecnológica e técnica estar mais concentrada no sul do Brasil, no sudeste e naquele cantinho lá do nordeste. Então, não está havendo interiorização dos médicos. Nós defendemos a ideia de que, para que o médico vá para o interior, tem que ter uma carreira pública, como tem na área jurídica. Mas isso ainda não se concretizou. Pode passar ao próximo. Em Minas, nós temos ali, então, aqui na demografia médica, 62 mil, mas nós já temos 66 mil médicos em atividade em Minas Gerais. E, se vocês observarem ali à direita, na capital, com 22 mil médicos, nós temos 8,6 médicos por mil habitantes. É uma superconcentração, o que não é só aqui, em Belo Horizonte, mas é nas grandes capitais de Minas Gerais, uma grande concentração. E, se vocês lembrarem que Minas Gerais tem mais de 800 municípios, nós, certamente, seguramente, temos municípios que não devem ter nenhum médico ainda, apesar desse grande número, mas pela concentração nas grandes capitais. Pode passar, por favor. E aqui um fenômeno que acredito que não é só na medicina, mas que é um fenômeno que agora está acontecendo, a feminização da medicina. Se vocês observarem ali, nós temos ali, naquela divisão, quase já uma paridade proporcional entre homens e mulheres, médicos e médicas. E, assim, na lei ali, a gente vê a base daquela pirâmide ali, pessoas com mais de 70 anos, a concentração de médicos homens. À medida que nós vamos reduzindo lá para a faixa etária, ali abaixo de 39 anos, já são mais mulheres. Nós temos uma entrada maior de mulheres hoje nos cursos de medicina e pode passar ao próximo. Nesse gráfico aí vai dar para ver. Aquela barrinha que eu coloquei ali é o ano de 2009. Ali já existe uma mudança. Enquanto a curva ali, antes, era de mais homens do que mulheres entrando nas escolas médicas, a partir de 2009, vocês podem observar um crescimento grande de mulheres entrando nas escolas, a ponto de distanciar bastante uma curva da outra. é uma e meia mulheres por homem entrando nas escolas médicas hoje, daqui a pouco são dois por um, pode passar. Então, falando sobre a questão da inclusão, que é um dos temas aqui desse debate, de mulheres médicas com deficiência. Então, o Conselho Federal de Medicina iniciou uma política de inclusão a partir principalmente da Lei de 2015, que eu vou mostrar rapidamente aqui. Então, eu destaquei aqui nessa política de inclusão de mulheres médicas com deficiência no mercado de trabalho, essa política inclusiva, ela tem que, primeiro, as instituições de saúde, as empresas, têm que adotar uma política de inclusão, que é realmente respeitar a diversidade e reconhecer o valor que cada pessoa tem e a potencialidade de contribuição. Isso tem a ver com a acessibilidade, que não é somente a questão dos espaços que tem, como a Ana já citou aqui, dos espaços que têm que ser adequados, mas também tecnologias novas, procedimentos que podem ser produzidos para que essas pessoas possam dar a sua total contribuição. A flexibilidade, seja de horário, seja de trabalho em casa, de pausas no trabalho, faz parte dessa política de inclusão. A capacitação, não só a capacitação técnica, profissional, mas também a possibilidade de criar novas tecnologias que possam dar a essas pessoas o potencial da sua contribuição, que tem a ver também com a questão da valorização. Ou seja, as empresas têm que estar comprometidas, as instituições de saúde têm que estar comprometidas, é que estou falando voltado para as mulheres médicas, no sentido de que essas pessoas possam ter a sua potencialidade, a sua diversidade contemplada, ajudando o time, ajudando a organização. Pode passar, por favor. Aqui, acho que ninguém falou da lei, essa lei de 2015, da inclusão de pessoas com deficiência. O objetivo é segurar, promover condições de igualdade e o exercício pleno da cidadania dessas pessoas e a sua inclusão social. Eu destaquei aqui, pode passar, o artigo 2, que tem a ver com o que se considera como pessoa com deficiência que está incluída nessa lei. Uma pessoa que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que vai encontrar uma série de barreiras. A Ana demonstrou muito bem aqui para nós as barreiras que ela e a Agatha têm enfrentado. O pai da Agatha também, desculpe. De maneira assim, e fazendo com que essas barreiras sejam vencidas, de maneira que a pessoa seja incluída e realmente possa ter uma vida na mesma condição que as outras pessoas. O outro, pode passar, a outra questão que já foi muito falado aqui, da equipe multiprofissional. Na verdade, a pessoa tem que ser atendida por vários profissionais, na mesma profissão, especialistas, que possam contribuir de forma a que essa pessoa possa ter a qualidade da atenção, para verificar impedimento nas funções e na estrutura do corpo, para verificar quais são os impedimentos, os fatores socioambientais, psicológicos, pessoais que podem interferir, a limitação que ela pode ter nos desempenhos das suas atividades e a restrição dessa participação. Então, isso são todos elementos contidos na lei e que devem ser analisados em cada instância de decisão. Pode passar. E é importante lembrar que o Código de Ética atual, ele traz um instrumento importante em defesa do direito dos médicos com deficiência. O Conselho Federal de Medicina e os regionais, eles, de acordo com a lei que os criou, atuam muito na reglamentação, na fiscalização dos médicos e do exercício da medicina. Então, a resolução é o instrumento mais importante que nós temos de decisão para regulamentar o trabalho do médico. E o Código de Ética é uma resolução. Esse atual código foi de 2018 e que tem na parte de direitos, um direito antigo, que é o primeiro, que é direito do médico a exercer medicina sem ser discriminado por questões de religião, etnia, cor, sexo, orientação sexual, nacionalidade, idade, condição social, opinião política, deficiência ou outra questão de qualquer outra natureza. E criou, nesse código recente de 2018, possivelmente em decorrência da própria lei de 2015, que é direito do médico com deficiência ou com doença nos limites de suas capacidades da segurança dos pacientes, exercer a sua profissão sem ser discriminado. Pode passar. O Conselho Federal de Medicina, desde a lei, ele tem incentivado o cadastro de médicos com deficiência, talvez, se a Juliana tiver alguma coisa para nos dizer depois sobre isso, se ela tem, porque eu achei, tem lá cerca de 600 médicos cadastrados, eu achei pouco, não sei numericamente o que significa isso, mas são cerca de 600, que a nossa equipe lá conseguiu verificar. Passo próximo. De alguma maneira, tem incentivado também debates, aqui tem um fórum que foi feito em 2021 ou 2022, pessoas com doença hematológica e imunodeficiências raras, pode passar. Nós fizemos um debate muito interessante em 2021, em abril. O médico com deficiência foi um debate virtual com uma promotora do trabalho, que é a... Eu não consigo ler o nome dela ali, mas esqueci, não importa. A Vanessa é a médica, que é a auditora do trabalho. A Vanessa é nossa conhecida, a Vanessa tem uma deficiência de imobilidade, quando eu estava na Faculdade de Medicina, a Vanessa era estudante. A Luciana. A Luciana, na cor, que é a promotora. Um debate interessante, eu revi esse debate aí essa semana, está no YouTube, acho que não fala especialmente de nenhuma, mas como a Vanessa tem a questão da mobilidade, ela dá os exemplos também que qualquer pessoa com deficiência pode ilustrar. Então, está disponível isso aí. Pode passar? Eu queria fazer uma mensagem final sobre o projeto que você apresentou, Ana Paula. Tem um projeto de lei, realmente há mais tempo na Câmara, desde 2019, não sei se nessas mudanças de mandato, parece que você já passou para avaliação do Senado, o tema é mais ou menos o mesmo, que sim, a intenção é integrar a pessoa com o espectro da hipimobilidade e da alerta-nos. Mas aqui eu ia trazer uma mensagem muito simples do nosso apoio, uma missão que nós vamos assumir com vocês a partir de hoje. Mas o depoimento da Ana foi muito impactante, nos traz uma grande responsabilidade, como médicos. Muito se fala da humanização, do acolhimento, do papel do médico para qualificar esse cuidado, mas o seu depoimento é triste, porque mostra que nós estamos muito distantes disso aí ainda. Então, o meu compromisso e o convite para que a gente possa participar, nós estamos abertos, o Conselho, para eventuais campanhas que possam surgir, debates, mas principalmente naquilo que a gente possa fazer para esclarecer aos médicos a importância do cuidado, da atenção, nesses sinais, nesses sintomas indefinidos, que muitas vezes ficam relegados e se faz pseudo-diagnósticos e traz muito sofrimento. Então, aqui, Ana Paula, nós estamos à disposição para qualquer oportunidade que puder participar. Obrigado pela atenção de vocês. Nós agradecemos, doutor Vitor, e está registrado aqui, é a hora que a gente precisar, nós vamos acionar, com certeza, o Conselho de Medicina. Gente, eu vou, antes de devolver aqui para a Carolina, eu quero registrar aqui algumas mensagens que estão chegando para a gente das redes sociais, e aí, à medida que for possível, nas próximas falas já alguma resposta, eu agradeço. Eu vou ler aqui rapidamente. A Aline, ela parabeniza todos os envolvidos na reunião de hoje, agradeço pela representatividade. Eu estaria no plenário hoje, mas, em decorrência de uma crise, não foi possível comparecer. Obrigada, Aline, pela audiência. A Karina, agradecendo. Muito obrigada por organizar uma assembleia tão importante para falar sobre a nossa síndrome. Karina também nos acompanhando. Michele Ralil, parabeniza a importância da pauta e mesa tão esclarecedora. A Lígia, ela faz uma pergunta. Queria saber como afeta a menstruação. Sou diagnosticada com SEDE e sempre sinto muita cólica e meu intestino fica horroroso. TPM nem se fala. É um calor fora do comum. Muita dor de cabeça. Depois, quem puder nos responder aqui, a Lígia. A Aline também fala com a Lígia que ela tem o transtorno do espectro da hipermobilidade e também passa por isso. Além das crises de fadiga, de aproximadamente três dias. Eu e a minha ginecologista decidimos suspender a menstruação através do uso de contraceptivo oral. A Jéssica Loures. Muito importante discutir sobre esse tema. Parabéns pela iniciativa. Taíse. Gostaria de saber se é possível a realização de cirurgia plástica em pacientes sedianos, especificamente a abdomeoplastia, considerando a flacidez abdominal excessiva. Depois a Neuzir pode nos responder. Tem também aqui uma pergunta da Eduarda, que é aluna da Escola Estadual Cecília Meirelles. Quais são os valores dos medicamentos e tratamentos? Já o exame genético aqui já foi falado, na casa dos R$ 5.000. Os remédios, não tem um ou dois que você pode citar mais ou menos o custo? Então, eu acho que hoje o mais em conta que ela toma está na casa dos R$ 100. Eu sei que, em um mês, a gente gasta em torno de R$ 1.000 a R$ 1.200 de medicação. Então, está vendo, Maria Eduarda, é bastante... Quem é a Maria Eduarda? É bastante alto o custo, viu? Agora, gente, quebrando um pouquinho aqui o protocolo, eu vou passar a palavra para a Ellen Lacey Freitas fazer uma pergunta. Ela é professora, intérprete de Libras, é da Escola Estadual Cecília Meirelles. Pode fazer uso daquele microfone ali, Ellen? E eu vou fazer isso, gente, porque daqui a um pouquinho os alunos vão precisar sair em função do horário escolar. Então, nós vamos continuar aqui com a audiência, mas eles vão se retirar e aí eu acho que é válido a gente escutar a Ellen aqui e sua questão. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de saber por que a zebra foi escolhida o símbolo dessa síndrome rara. Depois, eu gostaria de saber da doutora Juliana e também a doutora Juliana, nutricionista, com que idade vocês foram diagnosticadas e até que ponto receber o diagnóstico mudou a vida de vocês, tanto com relação à aceitação como em relação a sofrer algum tipo de preconceito, alguma barreira com relação ao ciclo de convivência de vocês. Joia. Ana, sobre a zebra, você fala rapidinho? Vou deixar para as doutoras explicar que acho que elas vão ter mais desenvoltura. Elas estão há mais tempo nesse meio aí. Tá, então, antes da resposta, nós vamos escutar aqui a Carolina Lemes, ela conseguiu conectar lá o aparelho dela. Carolina. Olá. Seja bem-vinda, Carolina. Estão todos me ouvindo? Sim. Tá certo. Então, boa tarde a todos. Gostaria muito de agradecer essa oportunidade de estar aqui presente, né, palestrando para vocês. Meu nome é Carolina Lemes de Almeida, tenho 38 anos, sou mãe de dois filhos, o Vinícius de 8 anos, a Maria Vitória de 3 anos, né, e eu sou administradora de um perfil na internet que chama Direitos dos Cedianos e um grupo no WhatsApp também que se chama Direitos dos Cedianos. Minha história de luta começou em 2009, quando eu, com 24 anos, comecei a ter sintomas muito graves. Fui completamente prejudicada na minha carreira profissional, na minha vida pessoal, né, minha saúde, de repente, começou a ficar muito ruim, sem explicações, e nós começamos a investigar o que poderia ser que eu tinha, né. Então, de 2009 para 2018, eu corri um caminho harto de procura de diagnósticos, e aí, finalmente, em 2018, com a doutora Neuzeli, eu tive o diagnóstico, né, do transtorno do espectro da hipermobilidade. Nisso, eu tinha sido diagnosticada com várias outras coisas, né, outros subdiagnósticos, fibromialgia, e tantas outras coisas, né, sofria muito de dores articulares, de fadiga, e, desde então, os sintomas também não pararam. Um aplicativo diagnóstico para os sintomas parar, né. E aí, como eu tenho formação em Direito, foi a própria doutora Neuzeli que deu essa ideia de a gente ter uma pessoa falando sobre os direitos dos pacientes, porque, realmente, não se via muito falando sobre isso. Foi então que eu fiz essa iniciativa de criar esses perfis. Criando o perfil na internet, o que aconteceu? Os pacientes começaram a me procurar, né, começaram a pedir ajuda, e aí a gente criou uma comunidade de acolhimento na internet, né. E qual foi a consequência disso? E por que é importante estar aqui falando sobre isso, né? Porque nesse acolhimento foi que eu comecei a conhecer os pacientes e as histórias deles, né, e delas, principalmente, porque a maioria são mulheres, né, porque a gente está falando do impacto na vida das mulheres. Então, tudo que foi falado aqui hoje, muito importante, sempre falado nos seminários, né, os conceitos sobre a síndrome, como ela afeta o nosso organismo, os tipos de classificação, né, mas, assim, é importante a gente falar do impacto emocional, né, desse diagnóstico e também do impacto no trabalho e no dia a dia dessas mulheres. Então, assim, o nosso grupo é praticamente um estudo científico sociológico, vamos dizer, né, porque eu começo a ter contato com essas mulheres e aí a gente começa a ver a realidade, uma realidade tão igual, tão parecida com a que eu vivi também, né. Então, assim, a própria doutora Anjos, ele sempre falou pra gente que os adultos sequelados, né, que são os adultos que estão sendo diagnosticados numa idade mais tardia, a maioria das mulheres que estão sendo diagnosticadas depois, né, não na infância, elas são mulheres que já têm sequelas importantes no organismo e isso que está dificultando muito a qualidade de vida e o dia a dia, né. Por quê? Pra conseguir acessar esses direitos, o primeiro passo é ter o diagnóstico correto. Além do diagnóstico correto, é necessário ter um laudo, um bom laudo, um laudo fundamentado, um laudo que, juridicamente falando, seja válido, tá. E o acesso a esse diagnóstico, a esse laudo, continua difícil. Por quê? O desconhecimento dos médicos, mas muito mais do que isso, como nós ouvimos depoimento dessa mãe tão importante, a gente, muitas vezes, o paciente com a impermobilidade, com a sede, ele é desacreditado dentro dos consultórios. Então, é isso que é difícil, né. A gente tem até uma palavra que uma sedeana que chama Dana, né, a Dana Steinberg, que faz um trabalho com a de inundação, ela falou, gaslight médico, né, que muitas vezes o paciente sofre com esse gaslight. A mulher se sente, assim, desacreditada. Eu vejo que a mulher sedeana hoje, ela tem que guardar a sua dor numa gavetinha. A impressão que dá é que a gente tem que guardar a nossa dor numa gavetinha e continuar a nossa vida. Porque quando a gente expõe todo o sofrimento que a gente passa para um médico, para uma psicóloga, para os nossos familiares, muitas vezes nós somos desacreditadas. Então, esse tipo de evento que a gente está fazendo hoje é muito importante para conscientizar as pessoas. e, então, assim, é necessário saber a parte técnica, né? Sim, os profissionais de saúde têm que ter conhecimento, têm que querer investigar, têm que saber diagnosticar, sim. Mas é mais importante ainda que se conscientize para que a gente não seja tão desacreditada na nossa dor, né? Então, assim, os depoimentos das mulheres, o que a gente vê muito é a questão do trabalho, né? Normalmente, são pessoas que evoluíram, conseguiram alcançar, galgar um lugar no mercado de trabalho, só que chega num momento que o organismo entra num estado de fadiga muito importante ou os sintomas se acumulam e aí, de repente, a pessoa cai de uma vez, né? E, então, assim, perde-se muito. A gente vê muito histórias tristes de perdas importantes, perda do trabalho que conquistou, perda da família que lutou tanto para ter, né? Muitos casamentos acabam, noivados, namoros, né? Muitos parceiros não compreendem, entendeu? Então, assim, o impacto na vida da mulher e no trabalho dela é dilacerante, muitas vezes, né? E aí, a mulher perde o emprego, perde a condição financeira para fazer o tratamento que é caro, também é difícil porque ela já perdeu tudo. Como vai conseguir? Como vai conseguir esse diagnóstico correto? Como vai conseguir? E outra questão que é importante também colocar é o seguinte, existem os direitos? os direitos existem, com certeza eles estão aí. Só que o acesso à justiça, muitas vezes, é prejudicado também, né? Então, por exemplo, ah, vai na defensoria pública, ah, vai no Ministério Público, acontece que em muitos lugares a defensoria está com uma fila imensa, né? A defensoria não tem como atender todos os casos. Então, a demora nesses casos, às vezes, custa a vida de uma pessoa, né? E contratar um advogado particular também, às vezes, é oneroso, dependendo da pessoa que prefere. Custear o tratamento do que pagar um advogado. Isso aí também acontece muito. Então, assim, a Constituição, a Lei Brasileira de Inclusão, todas as leis, o Código de Defesa do Consumidor, tem sim os direitos garantidos? Eles têm, mas para a gente acessar esses direitos, a gente precisa acessar a justiça. E para acessar a justiça, você conseguir exigir isso, né? Você precisa estar representado com um advogado público ou particular. E a dificuldade dos relatos dos grupos é essa. Como uma pessoa que não consegue, muitas vezes, sair da cama de manhã, ela vai conseguir organizar o que seja uma pasta de documentos e conseguir fazer uma visita do seu advogado naquele dia, né? Ou, ah, o advogado chega para a pessoa e fala, olha, eu preciso de três laudos no mínimo, né? Se você passa por autodidista, com reumatologista, com fisioterapeuta, eu preciso desses três laudos. Às vezes, a pessoa é tão sozinha que ela não tem condições de ir aos médicos que ela precisa pegar os laudos, né? Isso quando ela consegue os laudos, porque também existe essa dificuldade. Existe uma dificuldade muito grande de conseguir os documentos necessários, né? Então, assim, o trabalho que a gente faz no grupo, a gente tenta fazer isso, orientar as pessoas pelo menos como chegar, como acessar esses caminhos, né? Mas é importante que a gente diga assim, que para as pessoas em geral, é falado, né? Bom, a lei está, por exemplo, o eczoma mesmo, né? Alguns casos é necessário. Como a mãe disse, custa mil reais, cinco mil reais. Existe a possibilidade de atuação? Existe, mas para você em atuação também tem outros requisitos, né? Que é ter o pedido médico, ter a negativa do convênio, por exemplo, ter a negativa do SUS por escrito. Então, assim, é tudo muito burocrático e a burocracia toma o nosso trem com a nossa vida, né? Então, assim, o que nós gostaríamos mesmo de verdade é que houvesse da parte dos entes públicos do SUS mesmo e até dos profissionais do direito, assim, particulares, né? Que eles tivessem essa conscientização de entender o impacto desse diagnóstico na vida das pessoas e como é difícil uma pessoa que está passando por esses sintomas todos os dias conseguir se manter sozinha, correr atrás dessas questões sozinhas, dessas questões do dia a dia, entendem? Que parece tão corriqueiro, mas, assim, muitas pessoas não tem quem faça isso por elas. Não tem, né? Não tem uma mãe, não tem um pai, não tem mais um companheiro, não tem uma vizinha, um primo, ninguém que, por exemplo, se ela estiver passando muito mal hoje, consiga ir lá no posto de saúde, pegar uma carta do médico que me atende porque o meu advogado está pedindo. Então, assim, vocês entendem, assim, como, assim, a pessoa fica tão limitada que coisas básicas que ela teria direito ela não consegue acessar, né? Então, assim, os relatos são tristes, são difíceis de ouvir e é uma parcela da população que está sofrendo muito. De alguma forma, a gente tem que ajudar. É por isso que nós estamos aqui lutando, conscientizando, por isso que eu estou aqui tentando falar com vocês, né? Mas, assim, eu queria deixar bem claro que, assim, nos seminários, nas audiências, acabou, nos seminários, nas audiências, só vou terminar, a gente fala muito sobre a parte técnica, né? Sobre a questão da saúde, sobre a questão do diagnóstico, mas pouco se fala do dia a dia, do impacto desse diagnóstico no dia a dia do paciente, como é difícil ser esse paciente no Brasil hoje em dia, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade, agradeço a todos que organizaram esse evento, agradeço a doutora Juliana, médica, doutora Juliana, nutricionista, doutora Neuza Lila Mária, quem tem o total respeito e admiração, e muito obrigada a todos pela atenção. Muito obrigada, Carolina, obrigada pelas suas contribuições. Doutora Juliana, vamos responder a Ellen, antes dela sair alta, só esperando para poder sair. A Ellen quer saber sobre a questão da zebra, né? Ellen, a questão da zebra é bem curiosa mesmo, por que a gente veste de zebra e usa esse símbolo, é que existe um ditado na medicina que, quando você escuta os cascos, você deveria pensar em um cavalo, porque é mais comum, mas existem zebras, então, que, às vezes, você se engana, pensa que são cavalos, acha que tudo é emocional, que tudo é fibromialgia, que está tudo na cabeça das pessoas, que é muita coincidência, que a mãe é muito zelosa, mas que, na verdade, não é, tem uma explicação, e é uma explicação que, às vezes, aquele profissional desconhece. Então, é por isso que a gente usa esse símbolo da zebra. E a outra coisa que você perguntou para nós, né, Ju, é essa questão do impacto e da idade. Eu, na verdade, desde que sou pequena, vários profissionais de educação física na escola, a professora de balé falava assim, ela é bem molinha, ela é bem elástica, todo mundo chamava atenção a isso, mas aí eu ia nos ortopedistas, o pé era chato, tem várias características, tinha dor no crescimento, mas aí era tudo assim, tudo era isso, não, isso é normal, a dor do crescimento, não, o pé chato é muito comum, tudo era, ia colocando, normalizando isso tudo, mas ninguém juntava os pontos. Então, o que falta muitas vezes é alguém que escuta com atenção, porque são muitas pistas e é preciso tempo para poder ouvir. E eu, como médico do SUS, eu sei que nós estamos lá os 20 minutos e às vezes também é difícil fazer isso em tão pouco tempo. Por isso que os centros de atendimento às condições raras precisam existir, porque precisa de uma condição até de atendimento muito diferente. Então, eu fiz, e na escola, eu estava conversando com a doutora Eugênia, na genética, a gente tem uma parte, cinco minutos dessa aula sobre essa síndrome. Eu me lembro bem quando eu tive essa aula. E, quando eu tive essa aula, eu disse, eu acho que eu tenho aquilo ali. Mas o médico, o professor, que é um especialista renomado de genética, ele coloca sempre aquele quadro mais grave. E, às vezes, como a gente falou, é um espectro. Às vezes, a gente não está lá naquele quadro mais grave. E aí, às vezes, ao longo da vida é que vão aparecendo novos sintomas. Então, o meu diagnóstico foi com 40 anos, quando eu tive um mal-estar que eu não sabia explicar direito por quê, minha pressão ficava muito baixa e eu fiquei dois meses de cama sem saber o que é que eu tinha. Então, depois de muito sentir mal-estar, desmaios e tal, eu tive essa crise mais importante. Nessa crise mais importante é que eu tive que investigar e ficou claro para mim que era realmente a síndrome de Helens-Danlos. E aí, com o diagnóstico, com o acompanhamento, e depois passando para a doutora Eugênia também, amarramos que realmente era fato mesmo, que aquela aula que tinha tanto me marcado era de fato, mesmo aquele palpite estava certo. então foi assim. O impacto, você falou do diagnóstico, para mim foi um alívio o diagnóstico, porque a partir do diagnóstico eu vi que não era um monte de coisas que eu tinha, era tudo de uma mesma situação. Então, para poder abordar, eu não fiquei tratando tanto só os sintomas, tentava tentar entender a causa daquele problema, daquele monte de sintomas, e às vezes o tratamento ficava mais acertado e foi muito melhor para mim. O jeito de fazer a fisioterapia mudou, então o diagnóstico, apesar de às vezes dar um baque e ser meio difícil, ele é um alívio. A maioria dos pacientes que têm o diagnóstico se sentem aliviados, porque a partir daquilo ali eles têm por onde caminhar e buscar ajuda. Sem o diagnóstico a gente não consegue saber e recebe um monte de tratamentos equivocados, muita hiatrogenia, é feito muito mal para os pacientes a partir de diagnósticos errados. Gasta dinheiro, gasta tratamento, gasta tempo, gasta energia, é invalidado, então o diagnóstico é fundamental. Acho que eu respondi as suas perguntas. Muito obrigada. Oi, Helen, obrigada pela sua pergunta. Vou fazer a versão resumida, senão vou precisar de ter mais dez minutos aqui para contar um pouquinho da história sobre o meu diagnóstico. Meu diagnóstico também foi bastante tardio, foi aos 37 anos, e até meus 37 anos, meus pais estão aqui presentes, amores da minha vida, só estou bem hoje graças a eles, grande parte graças a eles, e que foram anuluzas na minha vida e estão até hoje, eu com meus 45 anos, eu falo que são uma equipe, eu vivo brincando, eu só faço o que eu faço porque eu tenho uma equipe maravilhosa que são eles. Eu nasci já com um problema no quadril, em minha infância eu torci o pé sempre, eu tive vários problemas de saúde, até chegar aos meus 37 anos quando fiz meu diagnóstico, quando tive meu diagnóstico, passei por diversas cirurgias, até hoje eu já fiz 34 cirurgias ao longo da vida, e hoje eu trato muitas sequelas, não só problemas relacionados a síndromes, porque se eu tivesse tido um diagnóstico precoce, provavelmente eu não teria feito várias dessas cirurgias, eu teria tratado realmente o problema, como a doutora Neuzeli falou, o problema de base é uma síndrome do movimento, então a nossa base é muito frágil, então a gente tem que cuidar desde sempre, tem que fazer atividade, fisioterapia especializada, tem que ter todos esses cuidados que a gente já falou anteriormente, a gente tem que fazer, então acaba que eu fiquei com diversas sequelas por não ter tido esse diagnóstico, e no meu caso, eu fui até muito em médico, muito em hospital, fiz muitos exames, mas isso que a Ju falou, dos médicos muitas vezes darem vários diagnósticos separadamente, não juntarem os pontos, verem nós, indivíduos, como parte de um corpo, você vai no médico, olhar o estômago, você vai no médico, olhar a coluna, você vai no médico, olhar o pé, e eles não juntam uma coisa com a outra, não conseguem olhar, tem uma Juliana, tem uma Ágata, tem uma outra Juliana, tem uma pessoa, e não uma parte de um corpo, e quando você junta tudo isso, e vê, opa, peraí, tem alguma coisa errada, você consegue pensar na zebra, que é um diagnóstico diferencial, e consegue aí sim fechar um diagnóstico que vai permitir aí melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, para mim também o diagnóstico foi libertador, no início, pus o diagnóstico na gaveta, fingi que não era comigo, porque não é fácil, a gente ter um diagnóstico de uma síndrome rara, mas depois me permitiu que eu cuidasse, e depois que eu tive um diagnóstico correto, minha vida mudou muito, eu tomava muito medicamento, eu usava muito medicamento desnecessário, porque a gente não sabia, a gente não tinha conhecimento, então o conhecimento do diagnóstico é libertador, porque faz com que a gente tome um rumo, a gente faz um tratamento mais assertivo e que funciona para a gente, então assim, eu já tive fase de ficar muito mal, muito mal, então hoje, sabendo que eu tenho, a gente direciona melhor, claro que isso vai depender da gravidade de cada um, tem uns que são mais afetados, outros menos afetados, a gente não pode comparar, e nem julgar, e nem falar, ela é pior, ela é melhor, não, cada um é um, cada um tem uma história, cada um tem uma vivência, cada um tem um contexto, um ambiente, mas o que a Ana falou brilhantemente, são pessoas, não são doenças, então o diagnóstico vem nesse sentido de a gente, até se sentir mais pessoa, eu sou uma pessoa que tem um problema, eu não sou um problema, eu sou uma pessoa que por acaso tem uma doença rara, faz parte da minha vida, e o que eu vou fazer com isso? É isso, obrigada pela pergunta. Muito obrigada, Juliana. Gente, eu agradeço a todos os alunos e alunas da escola, a gente sabe aqui do tempo, nós continuaremos aqui, quem puder acompanhar a gente aí, através do Instagram, pode acompanhar, está remotamente. Agora, nós vamos passar aqui a palavra, palma para eles, só vamos bater palma para eles. Obrigada. Nós vamos agora passar a palavra para o Anderson Luiz Coelho, ele que é presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Quarta Região. Bom, boa tarde, primeiro, parabenizar a deputada Ana Paula Siqueira pelo acolhimento da causa, pela pauta, e por contemplar uma mesa ampla, mas tão rica. Eu acho que, se a intenção, como você disse, era sensibilizar, colocar o assunto em discussão e trazer elementos técnicos, científicos e de sensibilização, acho que isso já funcionou, sem dúvida. A fala da Ana, eu acho que ela, com a máxima vênia, com todos os colegas profissionais de saúde, ela já foi uma lição de vida, uma aula para todos nós. e acho que para o Parlamento, mais do que nunca, o Parlamento e para o Executivo, uma demonstração da urgência de se instituir políticas públicas efetivas. E, mais do que todos, eu estava comentando com o Juliano aqui, de uma paciente que tinha funcionária de hospital no interior que trabalhava com a síndrome de L. Downs, diagnosticada também já na fase adulta, depois de já estar comigo tratando, passou pela fibromialgia, passou depois pelo reumato, enfim, e aí veio o diagnóstico, eu mesmo, não fui eu que suspeitei, mas suspeitava que aquele diagnóstico não estava correto, encaminhamos para um outro profissional e que tinha expertise e conseguiu chegar. Então, quando vem um tratamento adequado, isso otimiza sobremaneira tudo. E a gente, em que pese, está na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, eu acho que, assim, isso é uma condição que atinge tanto o homem quanto as mulheres, mas as mulheres sempre são mais impactadas por uma série de formas, e, às vezes, o subdiagnóstico também, porque você tem uma hipermobilidade fisiológica mesmo nas articulações, não da forma clínica como se manifesta na sede ou na TEI, enfim. Então, eu acho que aqui eu não vou ficar me atendo às condições tão técnicas que já foram bastante exploradas, muito bem pelas colegas que me antecederam, mas eu acho que ficou muito claro que a trajetória desses pacientes, na maioria das vezes, são trajetórias longas, em que o fluxo, às vezes, principalmente na rede pública, a gente teve aqui exemplos de pessoas que estão na rede privada e teve tanta dificuldade, mas, principalmente, na rede pública, muitas vezes, centrada no médico, centrada no generalista e dificultando, inclusive, com um hiato temporal entre esses encaminhamentos, entre as vagas, entre os exames, que dificultam o diagnóstico precoce e o tratamento precoce. Então, no que tange ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, eu acho que, primeira coisa, a gente tem sempre comissões temáticas, câmeras técnicas, grupos de trabalhos, e não temos doenças raras. Então, esse é um compromisso, não é nem compromisso, é uma certeza de que a gente já sai daqui com o objetivo de instituir isso imediatamente, e buscar pessoas com a área de domínio para que isso faça. Colocar os canais à disposição do Conselho para que sensibilize tanto a sociedade quanto a comunidade profissional de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais para o olhar para o diagnóstico e para a possibilidade de intervenção. E eu acho que ficou muito claro que como uma síndrome que não tem uma condição isolada, essas síndromes elas trazem condições multidimensionais e que na maioria das vezes nós temos uma intervenção muito importante dos fisioterapeutas e dos terapeutas ocupacionais. então essas dores crônicas, fadiga, instabilidade articular, os problemas ginecológicos, o impacto emocional, mental, o impacto nas relações sociais, eles têm aí uma importância de um fazer desses fisioterapeutas de forma muito importante, muito premente e que a gente precisa de possibilidade de uma atuação, desde a educação e aconselhamento, com as informações detalhadas para esses pacientes, para que eles entendam e compreendam melhor, mas, assim, principalmente para mitigar o uso de polifarmácia, para que a gente tenha realmente uma prescrição clínica de exercícios por profissionais mais habilitados e que tenham conhecimento, que tenham área de domínio para fazer a carga submáxima adequada para evitar riscos de agravamento, de lesão e que melhore a condição geral desses pacientes. Eu acho que para todos que me antecederam, todos citaram a fisioterapia, todos citaram que são fundamentais. nós temos intervenções específicas, como até a própria, em alguns casos, as terapias manuais, algumas modalidades físicas, as orientações de postura, adaptação de gestos laborais para que a pessoa mantenha na sua atividade social. Acho que, para a Agatha, que está aqui, vi profissionais de referência. É uma certeza de que tem muito potencial a ser desenvolvido, muita possibilidade de galgar e vislumbrar uma qualidade de vida e um futuro brilhante, como as pessoas que estão aqui podem ser exemplo para você. E eu acho que o foco da fisioterapia e da terapia ocupacional é a independência funcional, é a autonomia, é a adaptação das atividades de vida diária, é a adaptação das atividades de autocuidado, treinamento dessas habilidades, motoras finas, enfim, e condições físico-funcionais. Então, eu acho que fica aqui um alerta, a gente instituiu recentemente no Conselho e vi que a nossa assessoria de comunicação até foi uma das pautas hoje, apesar que não foi recente, mas a gente instituiu uma comissão de saúde baseada em valor e muito mais do que o modelo remuneratório, ela estuda essas trajetórias dos pacientes dentro das redes assistenciais, quando você mexe no fluxo, no organograma e possibilita que esse paciente realmente seja ele centrado na abordagem. Então, o que a gente sempre fala da abordagem biopsicossocial, a gente precisa sair com ela do mundo teórico e vir para as políticas de saúde pública, porque hoje o que a gente tem são multiprofissionais atendendo um paciente sem um prontuário único, sem uma comunicação, sem um relatório de um para o outro, sem uma intervenção combinada, que muitas vezes vários profissionais acabam gerando hiatrogenia por não se comunicarem simplesmente. Então, a overdose de um exercício, de uma medicação, de uma prescrição até mesmo alimentar, porque não é só o nutricionista que às vezes se atreve a fazer a prescrição da dieta, acaba que nesse paciente ele tem um efeito maléfico, então o benefício ele acaba sendo menor do que o malefício, que é o contrário da balança que se espera, da balança terapêutica. Então, acho que isso é um ponto para que a gente realmente discuta e eu acho que o projeto que você apresenta na data de hoje simbolicamente da política nacional de doenças raras, da política estadual de doenças raras, será uma oportunidade da gente discutir e contar aí com a boa vontade dos parlamentares e depois do executivo para fazer valer, implementar, sancionar e não questionar a iniciativa e sim o mérito da causa. Parabéns. Obrigada, Anderson. E aí, gente, Anderson, trouxe aqui com muita lucidez vários aspectos aqui, com muita propriedade da especificidade do trabalho do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional e já sai daqui com o compromisso de implementar a Câmara Técnica específica para tratar esse assunto. Parabéns. Depois a gente vai, no decorrer da tramitação do projeto aqui, acioná-los para outras questões que necessárias forem. Vou passar agora a palavra para a Priscila Messiane Santos, ela que é psicóloga, integrante da Comissão de Orientação em Psicologia, Mulheres e Questões de Gênero e da Comissão de Orientação em Psicologia, Gênero e Diversidade Sexual do Conselho Regional de Psicologia. está aqui representando a Suelen Ananda Fraga, que é presidente do Conselho Regional de Psicologia da Quarta Região. Bem-vinda, Priscila. Obrigada, Ana. Gente, ótima tarde a todas e todos. Cumprimento aqui a mesa, a Ana, pela oportunidade, pelo convite, convocação. Já soube aqui, suspeito, que você, Juliana, também convocou, não foi? Juntos. E propôs, convocou no bom sentido, não no mau sentido. E aí eu fico... Além de atuar na coordenação da comissão em Divinópolis, e eu quero ressaltar esse ponto de ser do Centro-Oeste, porque, além da comissão, eu trabalho na PAI de Divinópolis, no Centro-Dia. E o recorte do Centro-Dia, eu já vou começar daí, ele é um recorte que acompanha pessoas com deficiência de 18 a 59 anos. E isso casa um pouco com a nossa discussão aqui quando a gente pensa nas questões de recorte etário e alguns desafios de diagnóstico tardio. Eu separei aqui alguns poucos pontos, eu não fiz a apresentação online, não fiz o slide, mas eu vou ser bem sucinta em algumas questões. Ao ser convidada, eu provoquei minhas colegas de profissão da PAI se elas já tinham ouvido falar o termo. E aí, em um grupo de colaboradores como mais ou menos de 35, entre 40, ninguém tinha ouvido falar, nem a nomenclatura. E aí, eu sempre fico pensando desse lugar, tanto da psicologia, enquanto profissional de psicologia, enquanto pessoa que está próxima ao CRP, em qual a função e responsabilidade dos conselhos profissionais, e aí eu não vou dizer que dos meus colegas na mesa não tenham esse conhecimento, não seria usado a tal ponto, mas o nosso Conselho de Psicologia, ele propõe uma intermediação entre a categoria, os profissionais e a sociedade. Então, em que ponto a gente tem feito e cumprido essa função de comunicar? Então, as minhas perguntas são sempre nesse torno de o que a gente pode fazer. A questão de ser nomeado enquanto uma doença rara, fora a questão do diagnóstico, e todas as especificidades que vocês trouxeram de se estabelecer, eu fico pensando muito na invisibilidade do diagnóstico em si, das questões referentes à deficiência e doenças raras, e o quanto que isso impossibilita vários acessos aos direitos que já estão garantidos. Então, quando a Ana traz essa lei, a lei vai destacar, e aí a minha compreensão, citando aqui o ponto do feminicídio, o feminicídio qualifica uma lei que já existe, ele dá um destaque a uma lei que já existe. Nós precisamos dessas leis específicas para visibilizar um direito que nós já temos. É um direito que as pessoas com deficiência ou com um diagnóstico como esse já possuem. Então, o quanto que, enquanto conselhos regionais, estaduais, federais e das profissões, nós ainda temos que caminhar muito nessas pautas de visibilizar as coisas e questões. E aí eu acho a dada e a importância enorme da gente estar aqui. Quando a Ana, e aí, quebrando um pouco o protocolo, a Ana dá aquela chamada na xinxa, porque foi assim que eu senti que a Ana, não você, a outra Ana, Luísa, desculpa, Ana Luísa, deu aquela chamada dos médicos, eu também fiquei pensando no meu lugar enquanto pessoa da psicologia. E as questões que devem atravessar e atravessam, porque quando nós pegamos outros diagnósticos, nós também temos esses desafios. E aí que desafios que são esses? Quando a gente, eu, antes desse, de trabalhar na APAI, na minha formação, eu não tive uma pauta específica para atuar com pessoas com deficiência ou doenças raras. Então, quando a gente pensa em como esse profissional vai atuar no seu campo de trabalho, a gente tem que pensar em como essa formação se dá. E isso aí cabe uma provocação dos conselhos quanto a como esses cursos a espaços de diálogo. E aí, passando por isso, a gente pega a questão de um diagnóstico que é difícil, que é o que vocês já nomearam. E aí eu vou traçar algumas coisas nesse caminho, destacando brevemente a gente pensa nos aspectos psicológicos. A Ana Luiz, ela trouxe uma coisa que eu tinha destacado, que é a ansiedade de procurar um diagnóstico. Quando você não tem uma nomeação, é como se você não tivesse uma orientação e um limite. Então, quando a gente pensa em possibilidades de vivência, de lazer e de ser, quando você não tem uma nomeação, você não sabe até onde você pode ir, você não sabe até onde o seu corpo vai se portar. Então, quanto que essa trajetória é um fator que colabora com o acometimento de outras questões. Aí vem a questão de um transtorno de ansiedade generalizada, uma depressão, no sentido de falta de sentido de vida, porque se você não tem limite, você não sabe até onde você pode ir, como é que isso vai funcionar? E aí eu fico pensando também no ponto das doenças serem pouco visibilizadas, a subnotificação. Até que ponto? Porque o compromisso ético-profissional vai do pouco e do muito. E você notificar a suspeita, a hipótese, depois a constatação disso, numericamente, ele fomenta as políticas públicas. Então, até que ponto que a gente tem feito isso também e se comprometido com isso. Bom, e aí passando para o ponto da psicologia, o quanto que é importante, não sei se alguém aqui, para além de mim, do campo da psicologia ou alguém que esteja assistindo, o quanto que é importante a gente pensar na invalidação constante da escuta. Para nós, da psicologia, a gente fala muito, às vezes, a gente usa uma palavra que é somatização. Então, aconteceu alguma coisa e aí você somatizou, você pegou aquele sentimento e reverteu ele corporalmente. Então, o seu corpo traduz isso. Não é que isso não aconteça, mas se chega a uma situação assim, você reduz a pessoa, o singular, a um critério científico e da sua atuação simplesmente sem ouvi-lo, o quanto que isso é empobrecedor e que é uma ausência de respeito. E o quanto que, às vezes, a gente tende a isso. A gente tem acompanhado no pós-pandemia o quanto que as escolas, queria até que o pessoal da escola ainda estivesse aqui, as escolas têm encaminhado e problematizado os comportamentos, diagnosticando tudo, como TDAH ou outras questões. não é que isso não exista, mas os problemas e outras questões acabam sendo colocados em caixas pré-prontas. E como é que você vai identificar o que é novo? Novo com muitas aspas, que estou lembrando que é de 1800, o primeiro caso ali, 90 e alguma coisa. Mas como você vai conseguir ver o além, o distinto e o singular? E aí a gente tem uma coisa, uma questão na psicologia que não é todo profissional, que vai seguir, mas que é importante esse destaque, o quanto que é extremamente essencial você pensar o quadro orgânico, descartar para depois e para um ponto psicológico, o quanto isso, às vezes, é posto tudo como psicológico. E aí é importante dizer o quanto que a psicologia é uma ciência e profissão que, às vezes, é usada como uma ferramenta violentadora das mulheres. Pensando o seguinte critério, se nós temos uma pessoa, e aí, pensando aqui nessa comissão, o espaço que nós estamos e os temas, se você vê uma pessoa exaltada e ela é uma mulher, ela é histérica, dá um remedinho para ela, se tomou seu rivotril hoje, se está sem seu remedinho, TPM, é alguma coisa nesse sentido. Se nós vemos um homem exaltado, coitado, ele está sofrendo, hoje ele está um pouco irritado, ele é severo, ele é metódico. E aí eu falo isso e, às vezes, pode parecer uma questão boba, mas isso desemboca no excesso de medicalização que é feito por clínicos e ginecologistas do corpo feminino. Então, o corpo feminino é um corpo que a tendência dele é constantemente ser controlado e ser medicalizado. E aí vamos fazer a soma dessas questões quando há uma dificuldade de se pensar um diagnóstico, há uma reclamação constante de dor, dor dói, o comer dói, quando pensamos na atividade da vida diária e prática, o escovar o dente dói, é articulação, é tecido. Isso aí é posto como uma coisa irrisória e que precisa só ser medicalizado e controlado. Resumindo, a gente tem que tomar um grande cuidado para a gente simplesmente não se livrar das pessoas que nos procuram com diagnósticos prontos e pensar circularmente esse sujeito. E aí o peso, os impactos, entrando aí nos impactos para esse corpo feminino que tem esse diagnóstico para tudo aqui que a doutora falou mais cedo, mas o quanto que é importante a gente ter um corpo apto para o capital. A gente precisa ter um corpo apto para o capital. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa ter um corpo apto para trabalhar. O tempo todo, você tem que gerar lucro, seja qual função que você tenha, seja qual profissão que você tenha. Então, se você está cansada, se você tem um desgaste, se você acorda com uma coisa que inclusive não é exposta, que não é um traço nítido, aquilo ali é posto como você é preguiçosa, você não está afim, você não quer trabalhar. E o quanto que isso inclusive impacta em se manter nos campos de trabalho e nos seus espaços de trabalho. Fora uma pressão estética, isso não foi mencionado aqui, acho que com tanta nitidez, mas uma pressão estética de um corpo que não pode ter hematoma. Se você tiver hematoma, as pessoas te questionam o tempo todo. Se tiver qualquer marca, você é questionado quanto a isso. Então, é tão cruel, porque se você não tem um traço evidente, você é questionada, se você não está fazendo uma coisa ali por má vontade. E se você tem um traço evidente, você também é questionada por que você está com aquele traço naquele corpo. Então, quando a gente pensa no impacto disso para as mulheres, é constante o tempo todo. A importância disso, de todas essas questões, para que não evolua para uma deficiência mais grave, e até mesmo o óbito, não só pela questão da doença, mas pelos seus mais variados motivos, ele quer dizer de qualidade de vida, e ele quer dizer da importância e da liberdade das mulheres conseguirem serem com as suas questões. Quando aquela mocinha, acho que a Ellen perguntou da Zebra, eu não tinha pensado nisso. A primeira coisa que eu pensei, eu não pesquisei, eu só pensei comigo, é que as listras das zebras são singulares. Tem esta também, não é? E aí eu fiquei pensando, enquanto você dizia e ouvia os convidados da mesma, o quanto que essa questão nos freia para um olhar extremamente singular de cada pessoa, e o quanto que isso é importante, e o quanto que essa deveria ser uma prática e uma forma, não só por causa da Ehlers-Danlos, ou por causa da hipermobilidade, mas que esse olhar singular e de cuidado, respeito e dignidade deveria ser uma constante, não só para essa questão. E aí, quando eu penso, voltando aí e já finalizando, eu não quero me estender e nem ser repetitiva, quanto às questões do conselho, hierarquicamente na cadeia, eu não estou lá no alto escalão da pompa da gestão, mas, enquanto coordenadora e pessoa próxima que eu ser rep, eu quero assumir o compromisso também de levar para o meu conselho a importância de visibilizar, inclusive no nosso Instagram, a gente tem um Instagram com muita visibilização. Então, de visibilizar isso e pensar futuramente em espaços temáticos no CRP, porque o nosso CRP tem a sede aqui, e tem, por exemplo, sede no Centro-Oeste, Norte de Minas, Sul de Minas, e espaços físicos de discussão para a categoria, quanto a tanto a Ehlers-Danlos, hipermobilidade ou outras doenças raras, que eu acho que a gente tem que abrir esse espaço para uma discussão mais qualificada e pensar nesse acolhimento, que ele é essencial, o que traz aí uma coisa que é de um atendimento humanizado, que eu acho que está até aí nessa lei nacional. Se não me engano, está esse item aí, porque eu li ela também um pouquinho, falando assim, de a importância de ter um atendimento humanizado. A gente pode trazer isso como um grande monta aqui desse nosso momento, a importância disso, um olhar singular, humanizado e digno. Todas as nossas profissões aqui se pautam na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por isso que eu falei, nós estamos destacando o que já é nosso direito. Mas a gente já tem em uma ciência, enquanto comunidade e sociedade, que os direitos nos chegam a partir do momento que a gente se mobiliza e luta por eles. Eles não vêm. A gente ocupa, conquista, apropria e depois cobra. Então é assim. E apenas isso. Gostaria de agradecer mais uma vez. Apenas isso tudo, não é, Priscila? Agradecer imensamente aqui pelas colocações, também pelo pronto compromisso aqui de visibilizar, através dos canais de comunicação do CRP, muito importante para todos nós. e registrar aqui, Priscila, que, além de todo esse trabalho que a gente faz aqui na Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, na Frente da Defesa da Criança e do Adolescente, eu também trabalho muito no processo de fiscalização para a efetivação da lei federal, que inclui os assistentes sociais e psicólogos na educação, algo que eu considero fundamental, indispensável, e que pode colaborar muito com a identificação e encaminhamento de tantas questões, claro, sociais, que impactam sobre a vida das nossas crianças e adolescentes, mas, inclusive, algumas situações como essa que, às vezes, a percepção mais apurada desses profissionais, inclusive ontem, gente, dia 15 de maio, junto com a data que nós vamos instituir aqui na Assembleia, foi o dia também do assistente social, eu sou assistente social, então, nós estamos na semana de profunda reflexão e busca por acesso. acesso aos direitos já conquistados depois de muita luta. Então, parabéns, viu? Estamos juntas aí. Antes de passar para a Isabela, que está aqui representando o governo do Estado de Minas Gerais, eu vou convidar a Lidiane Rabelo, que é ginecologista, também sediana, para a sua colocação. Pode falar dali ou da tribuna. Boa tarde, sou Lidiane Rabelo, sou ginecologista, obstetra, sexóloga, também sediana, diagnóstico recente, vou fazer aqui algumas pequenas colocações. A trajetória da Ana Luíza, falando a respeito da Ágata, me lembrou muito da minha trajetória. Tenho uma filha de 24 anos, também sediana, há seis anos, com dores crônicas no tornozelo, não sei quantos profissionais diferentes, privados, e ninguém nunca acha nada. E aí, a última vez, já em outubro, quando eu desconfiava que nós tínhamos síndromes de Ehlers-Danlos, fui eu quem suspeitei do meu diagnóstico, fui eu quem corri atrás, e ela foi num reumatologista e o reumato descartou, mas eu não. E eu sei que eu tive uma queda muito grande após os meus 40 anos, da minha capacidade de produção, uma piora muito grande da fadiga. Eu tive muitas complicações, principalmente cirúrgicas, e da capacidade de trabalho também, após o meu segundo filho, aos 34 anos, e foi decaindo cada vez mais e piorou gigantescamente, aos 40. E, com isso, a minha atual psiquiatra, que tem um ano e meio, que ela, quem me acompanha, quando eu abandonei consultas pelo plano de saúde e decidi pagar particular, porque eu cansei de ser só mais uma pelo plano de saúde, de, tipo, ninguém me via. Então, você vai no especialista, você vai no outro, você vai no outro, é consulta de 15 minutos, 20 minutos, às vezes você chega no médico para um retorno, você já veio aqui alguma vez? Sim, nós passamos por isso. A pessoa nem lembrar que você já tinha consultado com ela. E você virá e fala assim, meu Deus, calma, eu estou falando de um colega de profissão que, tipo, sinto muito, mas aconteceu. E é triste pensar nisso. Então, eu decidi abandonar o uso do plano de saúde e pagar consultas particulares e usar as notas fiscais para abater o imposto de renda. Foi onde a minha vida começou a caminhar. E aí, a minha psiquiatra, eu falei com a Ana Paula que eu amo sentir mulher, que é do sentir mulher, foi onde eu fui vista, foi onde eu comecei a ser diagnosticada. Meu primeiro diagnóstico foi de narcolepsia, uma doença rara. E aí, começando a conviver com os raros, eu fui vendo a questão dos sintomas das síndromes de Ehlers-Danlos e foi aí que eu suspeitei que era o que eu tinha e que inúmeras pessoas da minha família tinham e sempre passou batido, porque isso para a gente era normal. Todo mundo era igual. Então, aquilo para mim não era diferente. Eu venho de uma família de sedianos. Então, sentir dores do crescimento é normal. Viver tendo torções e lesões ligamentares era normal. ver a família com dores crônicas era normal. Ver uma avó que vai para uma prótese de quadril era normal. E a gente achava que isso era natural. E foi aí que eu fui desconfiar da síndrome de Ehlers-Danlos. Falei com a minha filha e ela, mais uma vez, também não foi credibilizada, mas eu não parei por aí e eu continuei persistindo e pedi contato de profissionais que trabalhassem com Ehlers-Danlos. e através disso que eu consegui ter o meu diagnóstico, mais uma vez, particular. E Neuzeli Lamari desconfia que o meu caso não é o hipermóvel, então, realmente precisa de testes genéticos. Mas o plano de saúde fez o cariótipo e agora o CGH foi negado. Então, assim, eu tenho indicação e eu tenho que fazer esse para depois eu ter o direito ao exoma, mas o meu plano de saúde, que é o Unimed, assim, Unimax, que é o mais top deles, negou. Então, agora eu estou fazendo, recorrendo, pedindo recurso, senão vou ter que entrar com o advogado para conseguir o exame. Então, essa dificuldade e essa invisibilidade não é só do SUS, ela também ocorre na rede privada. e, às vezes, eu brinco, eu falo assim, é melhor você ter um diagnóstico de fibromialgia que você tem muito mais direitos do que você ter um diagnóstico de síndromes de Ehlers-Danlos. Então, essa é uma questão que eu deixo aqui, porque é triste, as dores crônicas da fibromialgia é apenas uma das nossas manifestações. A gente tem inúmeras outras e que trazem várias outras dificuldades, limitações e complicações, mas as pessoas com fibromialgia têm muito mais visão, são muito mais vistas e têm muito mais direitos perante a lei do que nós. Nós não somos vistos, nós não somos conhecidos, as pessoas não sabem o que é e nós não temos quase que direito algum. Então, essa foi a primeira consideração que eu trago. A outra, eu vi que teve uma pergunta aí sobre ginecologia e obstetrícia. Posso me atrever? Sim. Foi perguntado aí o porquê das irregularidades menstruais e do porquê da piora dos sintomas. O estrogênio, ele tem a capacidade de segurar colágeno, e nós temos um defeito justamente no colágeno. Então, como nas síndromes gelo e danos, a gente tem esse problema com colágeno, os nossos ciclos, eles ficam mais irregulares. Na fase em que tem o pico de estrogênio, que é a primeira fase do ciclo menstrual, tem menos sintomas porque o estrogênio está naquela fase onde o pico está maior, a quantidade está maior. Quando vem a segunda fase do ciclo, que ele cai e entra o predomínio da progesterona, que é o outro hormônio, então começa a ter mais sintomas, então tem mais TPMs, tem mais dores, tem mais cólicas. Então, esse é um dos motivos que a gente tem mais sintomas mesmo e mais fadiga, mais cansaço, mais dores, mais cólicas relacionadas ao ciclo menstrual. Esse é um dos motivos. Esse é um dos motivos também porque muitas vezes os dispositivos à base só de progestágenos não são eficazes nas mulheres que fazem uso e que são sedianas, mas atualmente já estão saindo outros tipos de progestágenos baseados mais em testosterona do que em progesterona e que têm um efeito melhor. Então, isso tem que ser avaliado com muito cuidado de qual o tipo de método contraceptivo que vai ser usado na mulher. a gente ainda por causa das reações de síndrome de ativação mastocitária tem uma chance muito maior de fazer uma rejeição a qualquer coisa que for colocada em nosso corpo. Então, ao DIU, aos dispositivos intrauterina, seja eles medicados ou não medicados. Então, a questão de contracepção na mulher tem que ser avaliada com muito cuidado. E a outra questão que a gente vê porque é descoberto mais tardiamente é que a gente vê a queda mesmo hormonal natural que vai acontecendo na vida da mulher após os 35 anos. E, à medida que essa queda hormonal vai acontecendo na vida da mulher, os sintomas se acentuam muito e a capacidade da mulher de trabalho cai muito junto com essa queda hormonal. Então, a gente vê uma piora dos sintomas e da capacidade de trabalho mesmo da classe feminina após os 35, 40 anos, porque é natural por causa dessa queda hormonal mesmo, dessa queda principalmente do estrógeno que é o que ajuda a segurar o colágeno. Então, aumentam-se muitos prejuízos da questão para a gente que é sediano. Muito obrigada, Lidiane. Muito boa a sua intervenção aqui, agradeço profundamente. E vou aproveitar, Lidiane, para registrar aqui que a gente também, através de iniciativas minhas aqui apresentadas pelo meu mandato, nós também estamos acompanhando e apresentamos até um projeto de lei também para instituir o Programa Mineiro de Atenção à Saúde, Climatéria e Menopausa, porque fizemos também vários debates aqui na comissão e identificamos também uma série de problemáticas que não estão ainda funcionando para as mulheres, que é uma imensidão de mulheres que sofrem com os impactos do climatério da menopausa e que muitas vezes o SUS ainda também não consegue assistir com os hormônios necessários e específicos para a natureza de cada uma. nós também acompanhamos esse debate aqui, apresentamos também dois projetos nessa natureza, fizemos um grande audiências públicas aqui na comissão, no Sempre Vivas que discutimos a questão da saúde da mulher, trouxemos alguns especialistas para falar sobre isso e nós vamos ter mais necessidade de discutir sobre, já aproveito para te convidar para somar conosco. Obrigada. Agora nós vamos aqui escutar a nossa última contribuição da mesa, a mesa, gente, assim, de altíssimo nível. Vamos passar a palavra agora para a Isabela Dias Leites Torres, que está aqui, ela é assessora da Superintendência de Redes de Atenção à Saúde, está representando aqui o secretário de Saúde, Fábio Bacheretti Vitor, que é secretário de Estado. Com você, Isabela. Boa tarde a todos. Primeiro, assim, me apresentar, meu nome é Isabela, eu estou aqui como representante da Secretaria Estadual de Saúde, eu trabalho na Superintendência de Redes de Atenção à Saúde, onde a gente cuida principalmente da parte da atenção especializada e hospitalar do Estado. Então, na organização de todas as linhas de cuidado e também dessas redes de atenção que são articuladas em todo o território e que pretendem, assim, cumprir todos esses objetivos do SUS, de integralidade do cuidado, de pensar nas especificidades de cada usuário do SUS e, principalmente, como que a gente pode integrá-los de forma a entender cada vez as demandas e como operacionalizar essas políticas públicas com recortes tão específicos. Então, participar dessa mesa que hoje é uma honra, realmente, cumprimentar todos novamente presentes, foi muito bom ouvir e todas as especialistas nisso e também as pessoas que têm essa síndrome e também os familiares que estão aqui presentes. É uma situação muito específica que a gente pôde discutir com relação tanto à parte clínica quanto social, que eu acho que precisa ser cada vez mais trabalhada em todas essas perspectivas de saúde, o quanto que a parte social não pode ser descolada a hora nenhuma dessas discussões, porque muitas vezes elas têm um impacto na qualidade de vida de forma muito mais relevante, às vezes, do que um próprio tratamento ou não, mas como essa pessoa está sendo inserida em ciclos sociais. Então, falando um pouco de como o Estado tem se articulado nisso, qual é a nossa resposta frente a tantas questões específicas, o Estado de Minas, enquanto Ministério da Saúde, não existe um protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para essa síndrome específica. Hoje, realmente, a gente entende essa síndrome num conjunto que são mais de 5 mil doenças raras. então, a gente entender e poder discutir isso aqui, principalmente com o recorte aqui das mulheres, é muito importante, porque, mais uma vez, também não querendo ser repetitiva, a visibilidade e essas discussões, só assim a gente vai conseguir realmente levar para outras esferas de discussões e ter esse poder de ação e concretizá-lo. Enquanto o poder executivo, a gente precisa que seja acionado nesse sentido, que as demandas da população cheguem e que cheguem de forma mais abrangente e específica, para que a gente saiba como montar uma política pública com um recorte que vai ser efetivo. Então, realmente, a gente não tem esse protocolo específico hoje, o que impacta de como a gente vai organizar a assistência do nível da atenção primária, da atenção especializada e hospitalar, a gente não tem essa orientação médica, não tem uma construção. Então, até mesmo para a gente fazer um protocolo para dispensação de medicamentos, que foi muito falado aqui, não existe essa diretriz. Então, para cada patologia, cada síndrome que a gente vai tratar hoje no Estado, a gente precisa que isso seja construído. E é um trabalho muito árduo, é uma discussão que também é social. Então, a gente precisa também disso, para que uma política pública de assistência a essas pessoas também seja montada com qualidade. Então, hoje, no Estado, a gente tem a pessoa com essa síndrome e com doenças raras, ela é acolhida pela atenção primária e pode também ter esse acesso à atenção secundária, especializada com uma consulta especializada, com também acesso à fisioterapia, de forma pontual, talvez, por a gente não ter esse entendimento maior e realmente o que fazer com esses pacientes, e também no contexto da alta complexidade, nos pontos que são habilitados em doenças raras. Hoje, a gente tem em Belo Horizonte o Hospital das Clínicas, Habilitado em Doenças Raras, o Hospital Infantil João Paulo II, também, aqui em Belo Horizonte, e o Hospital Universitário de Juiz de Fora. São essas três unidades de destaque aí no território de Minas Gerais que são habilitados em doenças raras. Essa habilitação, que é de alta complexidade, ela, como eu falei, são mais de cinco mil doenças raras. Elas são divididas por eixos que englobam coisas que são comuns entre as doenças raras. Então, elas têm vocações diferentes. Então, a gente precisa realmente que fortalecer essa parte do diagnóstico, fortalecer o acompanhamento e fortalecer o tratamento, porque eles são muito específicos e eles, hoje em dia, são tratados de uma forma mais geral. Hoje foi discutido isso, o quanto que é difícil o diagnóstico, o quanto que a trajetória dessas pessoas, independente se é no sistema público ou no sistema privado, é comprometido justamente pela falta de conhecimento, pelo pouco contato que as pessoas têm, até mesmo médicos, acho que foi falado aqui que em uma aula de medicina foi cinco minutos de discussão sobre essa pauta. Então, que eu reforço aqui mesmo que a gente precisa discutir cada vez mais e também fortalecer, enquanto Estado, a transversalidade dessa discussão, porque eu estou aqui enquanto representante da Secretaria de Estado de Saúde, mas a gente teve muita discussão a respeito da educação, então o quanto que isso compromete também a própria saúde dessa pessoa que vai estar com a síndrome, independente da categorização dela, que eu aprendi aqui hoje também, que tem várias categorias e níveis de comprometimento da saúde. como que cada um desses setores do Estado pode se comprometer e ter uma resposta mais efetiva a essa demanda. E, por fim, eu coloco aí que, pela própria lógica do SUS, que a gente possa ter esse espaço discussões que sejam de forma transversal e integral, e ressalta aí a importância de a gente estar nesse espaço, principalmente com recorte de gênero, já que as políticas públicas não podem ser vistas de forma geral. A mulher sofre diferentes níveis de comprometimento em todos os recortes, então que isso também seja pautado. E aí parabenizo toda a mesa pelo altíssimo nível de discussão. É isso. Agradecemos Isabela pela sua presença, espero que você possa encaminhar ao Estado de Minas todas as ponderações aqui, nós vamos encaminhar também as notas taquigráficas, mas para que possamos, então, diante dessa realidade posta aqui, observada, pensar aí uma estratégia, ainda que não se tenha o protocolo do Ministério, mas algo que a gente sabe que existe uma realidade aqui, como que a gente pode se articular para atender essas pessoas. Te agradeço pela presença. Bom, gente, queria registrar aqui também a presença do diretor do Hospital Bom Samaritano do município de Teófilo Otônio, João Gabriel, obrigada, João, pela presença, estamos aqui tratando de um importante tema ligado à saúde pública. Desta audiência, gente, nós elaboramos aqui alguns requerimentos que serão apreciados e aprovados na próxima reunião da comissão, eu vou fazer a leitura desses requerimentos, mas existe ainda tempo e espaço para a elaboração de outros que se fizerem necessários. A deputada que subscreve requer seja encaminhada à Câmara dos Deputados em Brasília pedido de providência para priorização na tramitação do projeto de lei 4.817, de 2019, que cria política nacional de atenção integral à pessoa com a síndrome de Hermes Danos e síndrome de hipermobilidade com o objetivo de assegurar e promover os direitos das pessoas acometidas pelas duas doenças. Um outro requerimento requer seja encaminhada ao Ministério da Saúde em Brasília pedido de providência para inclusão no hall de exames disponibilizados no Sistema Único de Saúde, o painel de 20 genes e ou sequenciamento exoma para diagnóstico da síndrome de Hermes Danos com o objetivo de promover os direitos das pessoas acometidas por essa condição. Requeremos ainda seja encaminhada à Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados as notas taquigráficas da oitava reunião ordinária desta comissão, que teve por finalidade debater os impactos causados na vida das mulheres pelo transtorno do espectro de hipermobilidade e síndrome de Hermes Danos e estamos pedindo também um requerimento para que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde também as notas taquigráficas para as devidas providências. Eu indago aqui a mesa se gostariam de fazer mais alguma colocação antes de encerrarmos. Queria fazer a sugestão de fazer uma campanha com o material desse encontro com recorte se possível se a assessoria de comunicação da Assembleia Legislativa se possível fazer um recorte para poder viabilizar e divulgar ainda mais essa questão. Nós vamos providenciar aqui o diálogo interno com a equipe. Eu não sei se aqui a gente faz regimento ou se é direto com o administrativo fazer requerimento. Não há necessidade, não. Está registrado? Está, doutora Juliana? A gente vai fazer via ofício e depois diálogo direto com a diretoria específica. Pode? Claro. Eu só queria comunicar que eu já fiz o contato com a nossa comunicação lá do Conselho Regional de Medicina para eles assistirem o vídeo completo desse debate nosso. Eu não imaginava eu que ia ficar aqui até as seis horas da tarde, acho que ninguém imaginava isso aqui. Mas assim, tão intenso, tão importante e do ponto de vista dos médicos, acho que o que nós conversamos aqui hoje é muito importante jogar os médicos para tomarem conhecimento. então eles vão fazer uma matéria para também divulgar as redes sociais. Ótimo. Muito bom. Então, gente, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, de todas. Ágatha, muito obrigada pela sua presença aqui conosco, pela sua história de vida. Saiba que já é transformadora porque vai mudar a perspectiva de muitas e muitas outras pessoas. obrigada pela sua presença, de todos os convidados, as pessoas que nos acompanham pela internet, os convidados, os parlamentares. Convoco as membras para a próxima reunião ordinária, determino a lavatura da ato e encerro os trabalhos. Muito obrigada, boa tarde, boa noite, agora a todos. Obrigada. Obrigada.